Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Pronto. Então, vamos lá por partes. Neste Best of Three, na minha opinião, vocês são obrigados a ver o Simple. Pá, basicamente é isto, é sacar as demos, meter no Simple e é fun, e havermos de escolher um dos mapas para ver o Simple. O Inferno já não o escolheremos, mas escolheremos o Overpass ou o Mirage para ver o Simple destruir tudo. O Simple também destruiu tudo no Inferno, mas a verdade é que o Cold carregou esta merda completamente sozinho. E neste mapa, que é a vitória dos SK, até porque os resultados nos outros mapas seguintes não foram nada equilibrados, portanto os Na'Vi ganharam, deram, atropelaram no Overpass e ganharam com muito conforto no Mirage, esta vitória que os SK sacam aqui em Inferno foi muito suada e é arrancada a ferros pelo Coldzir. Eu falo convosco no final da demo, ok? Segundo, damos só um segundo, um segundo que é como quem diz. Então, onde é que eu quero chegar? É muito simples. É uma demo enorme, com Double Overtime, com rondas muito compridas, são duas equipas que têm tendência para desperdiçar algum tempo de round. Vocês vão ver que os SK até atacam com algum pace. Para quem gosta dos SK, e falando dos SK, os SK estão num caminho muito bom, já estão a ter algum reportório de plays, já estão a fazer sites super competentes e por alguma razão, a equipa acaba sempre por morrer na praia, por ser incompetente no server em alguns aspectos dentro do jogo, ok? Isto, portanto, para quem quisesse uma demo de SK, que não o vamos fazer, era uma coisa que iria demorar imenso tempo a analisar um Double Overtime dos SK aqui contra os NAVI. Pá, podemos vir a fazer, mas não neste mapa em específico. Eu gosto mais de analisar as equipas só num site, para podermos estar aqui uma hora e tal a falar só daquele site e não sei o que, a descascar coisas. Não vamos falar muito das táticas dos SK, mas as pessoas que viram o jogo e as pessoas que seguem os SK em si, pá, que tenham paciência. Porquê? Porque os SK estão num caminho porreiro, ok? Eu não sei se o Bolts vai aguentar na equipa durante muito tempo, por causa desta coisa que se partiu dentro do line-up, de passar a ser uma equipa que comunica em inglês, portanto, a partir do momento em que comunicas em inglês, uma data de jogadores mundiais ficam disponíveis. E o Bolts é, na minha opinião, o melhor lurker atualmente que fala português no mundo, mas a verdade é que, se metermos toda a gente que comunica em inglês, ele já não é o melhor do mundo, não é? E a equipa dos SK pode, na verdade, se não encontrar um caminho correto daqui para a frente, as coisas podem cair em cima do Bolts. E nota-se, acima de tudo, não quando o Bolts ataca, na minha opinião, mas quando o Bolts se defende. Quando o Bolts se defende, as coisas tremem um bocadinho. Neste mapa, ainda falando dos SK, os SK tiveram muito melhor ataque. caro do que a defender, e as coisas colapsaram muito na zona do short bombsite, que era onde estava o monstro do Coldz ira inúmeras vezes, correto? E nós vamos analisar o Coldz ira, vocês vão ver que o Coldz ira a defender pouco. Há muito mérito dos NAVI nas execuções e na explosividade na zona do short, isso não há dúvida, mas há equipas que fazem estas coisas de atacar o A com melhor qualidade do que o que fazem os NAVI, por exemplo, os Mousesports. Os Mousesports, para mim, os Executes do lado do A são coisas completamente incríveis. E isto não é nada bom apanágio se os SK nem com os NAVI conseguem lidar. Seja como for, no mapa, que é a sua MacPick, atenção, não é? Não sabemos se os SK iriam escolher Inferno contra Mousesports também, não é? Portanto, óbvio. Seja como for, os SK vão no bom caminho, a equipa vai crescendo, o Stui vai aparecendo um bocadinho melhor. O Bolts parece ser o jogador com maior dificuldade em adaptar-se à comunicação em inglês, portanto perde um bocadinho o fio à meada, atrapalha-se um bocadinho em algumas situações de Lurk, como Lurker que é nas situações de afterplant e o Caracas, e a defender nas próprias montagens defensivas. Irrotações às vezes comete alguns erros e têm muita dificuldade a lidar com as execuções das equipas contrárias. Mas os SK, neste Best of 3, mostraram capacidades de enfrentar competências e incompetências esquisitas. Portanto, no Inferno eles tiveram muita dificuldade a defender, no Mirage tiveram dificuldade a defender e completamente incapacidade a atacar. Deu a ideia no Mirage que se eles tivessem começado a ter, teria sido tão desequilibrado como foi o Overpass. Ficou essa ideia no ar um bocadinho, não é? O Overpass eles, por isso simplesmente, não conseguiram atacar. O Simple faz um dos melhores Best of 3 do ano, de certeza absoluta do ponto de vista individual e acho que, e vamos ter que espreitar um dos mapinhas do Simple, por exemplo. Pelo menos, eu não sei se ainda ouviremos o dia de hoje. Qual é que é a DM de hoje? Hoje vamos ver o Coldzira, ok? Então vamos pensar, o que é que é o Coldzira, ok? Muita gente fala do Coldzira e chama o Coldzira, é o baitzira e o caralho e não sei o quê, como vocês veem nos chats, pronto, daquelas merdas que não interessa. Mas a verdade é que o Coldzira tem um rolo muito específico. Qual é que é o rolo do Coldzira? É um suporte player, certo? É um suporte player com uma capacidade de querido descomunal, certo? Então, onde é que entra o Coldzira? Porquê que o Coldzira é o melhor suporte do mundo? Nós podemos dizer, será o Nico, será o melhor do mundo, será o Simple? Eu acho que o Simple é claramente o melhor do mundo atualmente, mas o Simple não é um suporte, certo? O Coldzira é um suporte, e sempre foi um suporte a jogar a este nível. Então, onde é que vêm as competências do Coldzira? E é isto, é o mais importante da demo, porque depois vamos ver, vamos falando, vamos vendo, e vamos, de certa forma, identificando aquilo que vamos falar agora, ok? Portanto, eu quero que vocês metam o mindset nesta merda que eu vou dizer agora, e depois, vamos ver a demo, vamos falar do T-Side, como é óbvio, vamos falar de roles e do seu T-Side, porque a demo vai começar com eles a atacar, e de certa forma, vamos tentar identificar o que é que é o Coldzira ao jogar CS. E o Coldzira ao jogar CS é isto, em praticamente todos os mapas, é um jogador que, o meu rol é este, é isto que eu faço para a equipa e acabou. Então, o que é que é ele como suporte? Primeiro, obviamente, é um segundo contacto, ok? A atacar. Portanto, ele entra atrás dos teammates, correto? Quando a equipa, vocês dizem, ó velho, mas ele muitas vezes não é segundo contacto, muitas vezes não é. Quando a equipa faz uma execução, ou faz uma explosividade, um tipo do género, está toda a gente em NN e de um momento para o outro, fazem o género um contacto, ou um execute, não é, metem umas smooks e umas flashes, todas manhosas ali, com um seguimento muito bacana, que é para, com muita explosividade, os executes dos SK hoje em dia estão com muita explosividade. E é uma coisa da meta agora, não é? Agora, na meta atual, nós temos as equipas a executar, não é aquela coisa de, mete duas flashes, mete dois molotovs, mete umas flashes e entra. Não, mete duas smooks, mete dois molotovs, mete umas flashinhas e entra. Neste momento, as equipas não estão a executar assim. As equipas estão a puxar mais o spam e a entrar com um bocadinho mais espaço. Metem dois jogadores a entrar à frente e os restantes entram muito mais tarde. Dão muito espaço aos jogadores da frente, certo? A meta atual, em termos de execução, está um bocadinho diferente. Ainda não vemos isso a acontecer na maiorzíssima parte das rodas em Portugal, que é onde nos interessa mais, mas no estrangeiro as coisas estão assim e presumo que em Portugal as coisas se adaptem para ir nesse sentido. É uma coisa interessante, porque vamos vendo nas demos, não é? Vamos falando das execuções e tudo mais. Então o que é que faz o Coldzira? Mesmo nestas coisas em que a equipe executa ou faz contactos, o Coldzira acaba por não ser um segundo contacto. Ele é um support player, não é? Quando tem, muitas vezes mete um entry à frente, não é? E ele dá segundo contacto, mas muitas vezes, em casos de execuções e tudo mais, ele basicamente gasta a utility, certo? E acaba por correr atrás da equipa. Já não é um segundo contacto, é como se fosse uma segunda wave, uma segunda onda de ataque, ok? E a primeira onda, muitas vezes, nunca o tem em ele. Portanto, os jogadores que correm para a frente, as piruetas e o caralho, nunca é o Coldzira, certo? Normalmente não é. De bois, então, onde é que estão? Eu quero dizer, oh velho, então isto é mais fácil. Não, não é? Não é mais fácil. É diferente. É pura e simplesmente diferente. E o objetivo é muito mais exigente. Porque vocês, quando entram à frente, tá? Eu sou o taco, não é? Eu sou um gajo que entra à frente e o caralho não sei o quê. Mas tu não matares ninguém, ninguém te diz nada. A tática foi toda bem feita, tu entraste com movimentação, crosshair placement e o caralho, todo certinho como a gente vê nos treinos. O gajo que vem atrás de ti, tu morrestes e o gajo que vem atrás de ti, deu-te logo a treino. Vem o jogado de taco. Bola. A única coisa que tu fizeste foi exatamente aquilo que tu treinaste. Pai, ninguém pode apontar o dedo, certo? Isto a atacar, como é óbvio. O Coldzira, o objetivo já é outro. Então onde é que o Coldzira tem que aparecer? O Coldzira, obviamente, tem a obrigatoriedade de garantir as treinos. Correto? As treinos não podem falhar. Se o Coldzira falha as treinos, acabou a ronda dos SK, certo? Se as entres forem boas, não é? Da equipa contrária. Mas neste jogo, o Coldzira teve que fazer treinos como ó caralho. E depois, obviamente, obviamente, ter uma capacidade brutal nas situações de afterplant. Portanto, quando a bomba é plantada, o Coldzira vai ser muito importante para proteger. E estas equipas, estas e outras até inferiores, são bastante competentes a trabalhar os retakes. Portanto, os retakes estão todos eles organizados, estão todos eles muito bem preparados e muito bem definidos para, tendo em conta a utility que têm, pode ser pouca ou alguma, quando têm pouca utility não há retake nenhum para que seja verdadeiramente consistente, não é? Quando uma equipa tem pouca utility para fazer retake. Pode ser a melhor equipa do mundo, é sempre muito complicada, tem que ser a correr para a frente, na bala, é atacar o bombeçaio tapadeiro para tentar fazer o retake. Mas nos afterplant, muitas vezes, o posicionamento dele não é tão escolhido por ele assim. E vocês pensam, ó velho, então espera aí, o gajo planta a bomba a 100 e o caralho... Primeiro ele tem que estar a estreitos, pode não estar a 100. E a quantidade de vezes que ele planta a bomba e fica a 100 é muito por culpa dele, porque as treitos dele são rapidíssimas e a movimentação dele é brutal. Ele é difícil de se deixar cegar, é difícil de andar a bailar por molotovs que rebentem atrás dos primeiros contactos, chamamos-lhe assim. O cold é um monstro do caralho. E nas situações de afterplant as coisas complicam um bocadinho. Complicam um bocadinho porquê? Porque muitas vezes, como o coldzira, em algumas táticas não é bem segundo contacto, é mais segunda onda de ataque, chamamos-lhe assim. Existem jogadores que estão dentro do bombsite, que estão naquela posição ou na outra posição, assim, ao assado, porque foi para ali que tiveram que ir depois de fazer a sua kill, correto? E o coldzira, basicamente, tem que desenhar muitas vezes o afterplant na sua cabeça. Isto acontece ao coldzira como suporte numa equipa que joga no estilo de jogo como os SK e acontecem praticamente todas as equipas a todos os lurkers, ok? Portanto, os lurkers, muitas vezes, quando a equipa planta e os lurkers estavam do outro lado, muitas vezes ficam em situações de afterplant em que ficou um sniper deles ali, o suporte deles ficou acolá, os dois entries morreram, e ele olha para o desenho e tem que ser ele a desenhar, no momento, em cima do joelho, qual é que é o posicionamento melhor do afterplant para garantir a play para o lado dele, ou para o lado da sua equipa. Pode fazer play individual, pode dar bait aos teammates, certo? Do jeito, tens dois gajos a 10, estás 3 para 3, tens dois gajos a 10 e eu estou a 100. Correto? Então, vocês fodam-se, digam-me onde é que eles estão, deixem-me os segundos contactos. E aí o Coldzir é estupidamente inteligente, ok? É uma coisa completamente incrível. Curiosamente, nesta coisa de Coldzir é contra Simple, o Simple explodiu internacionalmente em termos de majors, no segundo major em que ele foi à final, ele era lurker, e uma das grandes competências do Simple era exatamente esta, trabalhar os afterplants a 100 HP. Quando ele jogou nos Liquid, o segundo major que jogou nos Liquid, o primeiro ele estava como tipo main sniper, não é? O Adrano ainda estava na equipa e deixou de sniper para irem ao major, mas no segundo ele estava como... Era o GDM, o sniper de serviço, e ele era o lurker de serviço. Ele era a segunda AWP, mas a defender, estamos a falar de design. Então siga. Então vamos lá ver. Como é que ele vai utilizar o suporte play? Vocês já viram o buy, correto? P250 com Molotov, a equipa não traz Kevlar e o carácter. Vamos falar pouco da equipa, correto? Mas vocês veem o tipo de buy, não é um raid boss, não é um gajo em que compra Kevlar e toma lá uma P250 para cima. O Simple é. Quantas vezes é que vocês já viram o Simple a jogar P250 agora na nova meta com Kevlar? Porque há um jogador que compra flash, smoke, um suporte, pode ser o Edward, pode ser o Zeus, e dropa-lhe a P250 ao Simple. E o Simple vai com P250 mais Kev. Ok? O Coldzir não. O Coldzir é um suporte player, ok? A quantidade de vezes que o Coldzir ataca nos pistols sem Kevlar é enorme. E normalmente só tem Kevlar quando na tática deles só há um jogador que não precisa de Kev. E aí normalmente o Fallen sob a responsabilidade de trazer a utility. Pronto. Lá vai ele. Cá estamos a segunda wave. A equipa está pronta para explodir. Ele vai tentar dar aquilo aqui no long por causa da P250. Mas reparem que tem dois jogadores à frente. E agora vamos ver ele a explodir atrás do seu team mate. Mete o Molotov. Cá está. Viram aqui o pormenor? Viram o pormenor? Ele para completamente para limpar os ângulos. Reparem. Ele salta aqui em cima. Isto é merda. Vocês pensam que isto é o Calhas, mas não é o Calhas. E aqui é logo de dar pause para um gajo falar disto. Porque o Coldzira vai em segundo contacto neste ataque no short, certo? Tem um jogador à frente dele, que é o Fer. Vemo-lo aqui nesta movimentação. Mas ele deixa o Fer ir embora. Vocês viram o espaço que ele deu ao Fer? Fer, abre essa merda. Tenta mandar um headshot a correr. E o Bolt sai na casa em segundo contacto. O segundo contacto sai da casa. O Coldzira salta aqui para cima. À procura desta pique. Portanto, ele mola aqui e vai à procura. Salta em cima do barril para ver se um CT sai desta posição. Se sair, é a responsabilidade do Coldzira matar este gajo. Mas de resto, o Boltz é que sai primeiro da casa. E depois ele acompanha. O Boltz faz uma excelente ronda aqui. E entra com duas de bloco. A aproveitar-se. E o Coldzira acaba por fazer pouco ou nada. Mas faz o rolo dele. Limpa os ângulos que tem que limpar. Ataque em segundo contacto. Dá o espaço ao Fer. Espera pelo segundo contacto do Boltz. Portanto, na entrada no A, Fer faz primeiro contacto. Segundo contacto é o Boltz na casa. Ele é do género um terceiro contacto. Mas vocês reparam que em termos de movimentação e tudo, em termos de movimentação e tudo, o próprio Fallen acaba por ultrapassar o Coldzira. Vocês repararam isso? Portanto, o Coldzira está ali a fazer, parece tipo, basicamente um radar. Está atrás do Fer a cobrir uns ângulozinhos e depois preparado para explodir. Depois do Fer dar a informação de onde é que ele está. Típico do Coldz. Isto é o rolo dele. Isto não é bait. Não é nada. É pura e simplesmente o rolo dele. Ok? E trabalha bem. Depois garante aqui um 1-on-1 difícil. Difícil porquê este 1-on-1? Primeiro porque foi contra o Simple. Segundo, porque o gajo não tem quevelar e àquela distância o Simple, mesmo não lhe dando ED, vai-lhe dar tiros no corpo. E ele disparar a P250 sem keV é sempre uma coisa um bocadinho chata. Não é? Pronto. Ele consegue garantir aquilo e aqui temos um primeiro fator que é muito importante. Correto? Que é a maneira como ele compra na segunda ronda. Certo? Vocês reparem. Eu estou sempre a dizer isto. Vejam a economia. Os gajos têm dinheiro para 3 a capas com capacete. E a 3 a capas com capacete que trazem. Não facilitem contra a força. Ok? Nunca. Aqui já é para vocês utilizarem no matchmaking. Vejam um vídeo de economia e percebam essa merda. É que vocês fazem kills e depois acham boa ideia, pá, meter-se a fazer merda. Que é tipo trazerem McTennis com Full Utility quando podiam trazer uma capa com capacete. Se dá para a capa com capacete, é a capa com capacete e acabou. Ok? A equipa joga em antipush e o Colosira vai furar a casa e bem, está a jogar contra a força. A tendência da equipa dos navios jogar a casa é natural, é previsível. Lá está ele tirando informação, deixando o jogador que até tem a bomba e não devia ter, na minha opinião, o Fallen. Tirar informação com a sua McTen. A bomba é que está um bocadinho mal posicionada e ele vai dando suporte. É normal, neste ângulo, se a equipa não executar aqui no meio, fazer aquilo que fizeram no pistol, ok? Deixar uma capa, limpar o long ou o short antes do Fallen. No Fallen limpa o short, ou pelo menos em off angle, não abre. Cai a smoke no meio para causar desconforto. A equipa dos navios sabe que os SK, se não explode muito cedo, normalmente vão tomar a sua decisão muito tarde. E então atrasam o ganhar dos pontos de montagem deste mapa, correto? Neste momento, atrasar o meio com uma boa smoke no meio. Agora-me lá ver. Eles param o jogo. Perdem-se 18 segundos de ronda, mas ninguém se perde da cabeça, até porque estão em inferioridade numérica. Nesses 18 segundos, tirar o Flemmy da banana, com 3 jogadores, e o Colesira espera, aguenta, deixa a equipa trabalhar para se tomar uma decisão. E pelos vistos é encostar o Flemmy para dentro do B, tomar a decisão para o lado do A. A equipa dos navios joga muito bem, não é? O Flemmy estava a dar bait ao Edward, porque o Edward estava cá. O Flemmy conseguiu recuar, e atenção que o Flemmy já fez uma entry logo no início da roda, e não tem que avalar, porque foi ele que dropou a scout ao Simple. Mas o Simple não se deixou enganar por estas merdas. Tipo, esboçou uma rotação para o B, mas assim que as coisas pararam, e tendo em conta que houve smoke no B também, também ajuda, o Simple já está a voltar para trás. Então lá a ver este contacto no mesmo, lá a ver o Cold. O Cold tanto nos contactos, vão ver, terceiro contacto a dar a cara no meio, e agora na explosividade aqui. Ora, lá vai ele meter utility para a sua equipa, mete smoke, mete molotov, explosividade agora, cai o ferro, não há stress. O Boltz tem que dar uma trade, não há stress. E ele faz esta leitura de jogo, e reparem que o jogador está lá. O Zeus está lá, ok? O Zeus já perdeu metade da vida com o Cold. E é assim que se joga a CS, pips. O Boltz tem aqui a obrigatoriedade de dar a trade. Mas bem jogado pelo eletrónico, chapou o primeiro logo, e evitou a trade, mandou logo uma chapa também de Cizede no Boltz. O Coldz ira, abre a seguir. E esta é outra capacidade que o jogador, que o Coldz tem, que, pá, os jogadores profissionais têm, os melhores jogadores, os bons jogadores mesmo, semi-profissionais e tudo mais, também têm. Que é o quê? Que é viver da informação que tu tiras. Então, ó velho, quando o ferro vai à frente, ou não sei quem, e diz assim, ah, não sei quem, está aqui um gajo. O que é que o Coldz sabe? Está aqui um gajo. O Coldz sabe mais do que este gajo. Porquê? Porque quando as equipas estão a defender, as equipas utilizam o quê? Montagens defensivas. Certo? E quando tu identificas um jogador, tu rapidamente percebes que tipo de montagem é que está a ser feita. O Coldz sabe aqui de duas coisas. Com este jogador aqui, e vocês veem a movimentação dele, existem, é muito provável o quê? Este jogador está fechado. Normalmente, quando um jogador está a jogar rosas, um jogador do bombsite está aqui e está muito inclinado para a parede. Tem muito pouca tendência de estar a jogar aberto. Correto? E ele sabe que meteu esta smoke. Obviamente, não há esta smoke, e há jogadores em rotação. Ou com presença no mini-peat. Então, o que é que o Coldz faz? Vocês viram a jogada do Coldz? Mate este caralho que ele sabe perfeitamente onde é que está. Quem é que lhe dá esta trade? O Fer. O Coldz, basicamente, foi um jogador a menos. Mérito do eletrónico. E o gajo percebeu imediatamente. Com esta smoke está aqui, tendo em conta que o jogador do bombsite do A, que o jogador do pitch está para aqui, este cabrão está deste lado. E se este cabrão está deste lado, com esta smoke, ele não me vai aparecer aqui à queima. Então, eu vou-me mostrar aqui, para o jogador da rotação, e assim que o rebente, se conseguir rebentar, vou-me mostrar para dentro do bombsite, à distância, evitando as x-edges, vocês viram a movimentação, evitando as x-edges, para levar o jogador do bombsite. E sabe porquê que o Zeus não cai? O Zeus não cai, porque está lá a puta da smoke, e o Zeus escondeu-se dentro da smoke, porque senão já tinha ido com o caralho. Isto é o Coldz ir a jogar CS. E vocês, os jogadores mais inexperientes, veem o Coldz, é pá, isto é um baiter do caralho, mas isto não é um baiter, isto é um jogador com uma capacidade de raciocínio descomunal, é um gajo que basicamente vê um jogador, que não é ele que vê, são os teammates, e de certa forma fica sem paredes. É o Olek logo. Logo o Olek. Ele faz o desenho na cabeça dele de onde é que está todos a montagem defensiva, onde é que estão todos os pontinhos no mapa. E depois, tem uma movimentação perfeita, pá, não só consegue visionar, por exemplo, eu que também tenho alguma experiência a jogar, consigo visionar mais ou menos a montagem. Consigo perceber. É mais fácil perceber contra um clã do que contra um face. e o caralho, não é? Porque num face do pessoal há muito chevardão a jogar e muito descoordenado. Mas eu consigo perceber mais ou menos porque conheço as montagens. Só que o problema não é só a ver. O problema é a maneira como ele se mexe. A qualidade dos prefires, a qualidade na movimentação, a qualidade no crosshair placement, pá, e depois a puta dos flicks e do spray e o caralho de foda. Percebem? Portanto, isto é mesmo o melhor suporte do mundo. Não há nenhum suporte a fazer... Há tantos jogadores... Se vocês me disserem, quantos jogadores é que têm o rolo do Coldzera, tens aí jogadores a fazer o rolo do Coldzera ao pontapé. Ao pontapé! Não há nenhum com um décimo do potencial de carry do cold. Pá, não há. Não há. Neste rolo, é óbvio que ele é daquele tipo de suporte que nunca se sacrifica. Muitas vezes nós vemos os suportes do género. Um suporte qualquer está a dar... Por exemplo, o Kerrigan está a dar suporte ao Reino. Mas nesta coisa, que agora está muito diferente, Reino, espera aí que eu entre à tua frente para depois tu o matares. O suporte sacrifica-se para o seu entry-killer conseguir dar a treino. Certo? Deixa de ser um entry-killer o Reino e naquela jogada o Kerrigan opta por... Percebe que a entry é muito difícil e então, pá, olha, foda-se vou entrar aqui a saltar. Nós vemos o stick dos nossos suportes a fazer isso muitas vezes e até o próprio Chris J. Às vezes também faz. Correto? O Cold normalmente nunca faz esse tipo de artimanhas. Pronto. Portanto, sacrifica-se pouco. Mas de resto, o rol é este, pá. E que é magnífico, pá. Não há dúvidas nenhumas, pá. E agora vejam este after plant. Bomba plantada, ele está a 100 de HP e reparem que o Fallen não joga para ele. O Fallen está a 39 de HP no pit e não joga para ele. Joga o Fangle aqui, vai tirando informação daqui, vai procurando este ângulo aqui também, mas não joga para o Cold. Portanto, o Cold está a 100 de HP e o Fallen não lhe dá o suporte que devia. Porque ninguém vai cobrir a subida do Flamie. O Flamie pode subir em NN aqui a zona da moto e está tudo fodido. Muito perigosa esta merda porque o Fallen não joga para o Cold. Quando joga para o Cold é um bocadinho tarde. E não me faz isso por mal. É principalmente estas coisas são muito feitas no momento. Olha, ele já foi shivado, não é? Ele já foi shivado. Consegue levar o primeiro. Vocês veem que o Fallen ainda não deu a cara. Leva aqui os eus. E agora sim, o Fallen deu a cara. E faz em double pick os dois. Certo? E o Coldzira faz um ace brutal, ok? Faz aqui uma situação de after plan muito complicada no cemitério com o Fallen a dar-lhe pouco suporte. O Fallen também não tem uma tarefa fácil ali no pit, não é? Tem que segurar a casa mas a casa pode matar o Coldzira. Tem que segurar o short mas o ângulo para o short é mais fechado para ele em muitas vezes das movimentações do que qualquer para o Coldzira. e não se mostra nunca para o mini pit, para o long. O Zira leva os três tipo não há stress. E nem virou o primeiro jogador com muita facilidade, não é? Portanto, não deu muito compromisso. Rasgou ali a capa e escondeu-se logo. E pimba. Bom ace, 2-0 às costas do Coldz, não é? Porque esta merda isto era um forcinho pós-nav e muito fácil. Estou com calor de ver o boss. Vamos ter o gajo na XL para a semana, caralho. Siga. Vai ser que vai ser uma puta de uma loucura, mano. Vamos lá ver um XZ, não é? Pronto, vai segurando. Acaba por ficar atrás deixa os jogadores trabalhar as McTens do Fer e do Stu vão claramente do Stewie vão ser claramente os jogadores que vão que vão entrar aqui à frente por terem as Mcs e ele acaba por segurar a zona da rampa e não entra em jogo e é como a gente quer, não é? Frex contra a X não nos apetece. Um pauzinho maroto. Isto vai ser uma demo muito grande portanto eu vou dar poucos paus, ok? Eu de certa forma estou aqui a dar uns pausinhos no início mas para vocês perceberem o que é que é ver o Coldzira. Estão a perceber? Para os jogadores mais inexperientes perceberem o que é que é ver o Coldzira porque isto é muito melhor do que o que parece. O gajo é muito melhor do que o que parece. é incrível o Cabrão é mesmo qualquer coisa de especial não há hipótese não há hipótese para mim não há hipótese o Fallen deveria estar a jogar rosas não o Fallen jogou muito bem o Fallen jogou muito bem Mr. Gomes jogou bem por isso simplesmente não protegeu foi muito não protegeu muito o coisa o Fallen estava acima de tudo preocupado com este ângulo aqui assim para dentro do BS por causa dos eus e ia-se mostrando às vezes para aqui para tirar a informação pronto pá de dentro da casa fodem o Cold daqui podem subir para foder o Cold aqui se passa um bocadinho aberto pode foder o Cold e fodeu né este gajo disparou para o Cold não disparou para o Fallen o próprio gajo do bombsite pode dar um headshot no Cold quando ele se mostrou por cima e o zeus falhou o tiro não é por isso simplesmente uma ronda fácil para o Cold percebem não estou a dizer que o Fallen jogasse mal e se o Cold tivesse morrido se calhar o Fallen tinha o Clutch eles não jogaram mal achas God Fallen caramba a cena nem é essa a cena é por isso simplesmente não é uma ronda fácil pá e o gajo o cabrão é muito bom pá o cabrão é muito bom pá parece ter o Alec mostra-se sempre para o sítio certo tem sempre a mira perfeita percebe sempre os retakes percebe sempre as montagens defensivas é que ele não só é esta capacidade é que o gajo aquela capacidade que eu estou a falar que ele tem quando entra no bombsite perceber logo a montagem do adversário é a facilidade que ele tem nos after nos retakes de ver uma puta de uma flash e perceber logo o retake é que é olha este retake é assim pum e vai-te logo ao cu não tens hipóteses basta ver uma flash nem precisa de ver um jogador basta ver uma flash específica o gajo percebe imediatamente como é que é o retake percebem? ou pelo menos na cabeça dele ele faz logo o desenho pode falhar o desenho ele não vai acertar no desenho sempre porque ele tem paredes não é? mas depois vai jogar com a convicção que o desenho é aquele pá e depois é muito violente mano muito muito violento e é um rolo pá que é giro de se fazer não é? é um rolo giro de se fazer agora não é um rolo que eu vos aconselho a fazer se vocês estiverem a aprender a jogar ok? eu costumo dizer o quê? quando vocês estão a aprender a jogar só há dois rolos snipers e intrigilas porque é assim que se aprende a jogar ok? é assim que se aprende a jogar é aos snipers que é fazer intrigilos de sniper ou então é as intrigilas ui aqui o simple escondido no molotov vejam o que ele vai fazer ao Edward eu lembro-me desta foda-se olha o Edward Glow foda-se o que é que aconteceu? o que é que foi isto? a 6 de HP foda-se eu vazava de servidor caralho a 6 de HP o que é que é isto? foda-se o bronze do Paddy estás a fazer esse gajo de um Deus que ele não é é assim mano é assim a jogar esta merda acredita que é mesmo tu seres um jogador profissional não é nada fácil certo? seres um jogador profissional numa equipa top 5 não é nada fácil seres um jogador profissional numa equipa top que já foi top 1 é mesmo muito difícil seres o melhor do mundo no teu rolo é muito é mesmo a God e este gajo é o melhor do mundo no rolo dele isso não há dúvida não há ninguém que lhe meta respeito a fazer o que ele faz não tens ninguém com a qualidade com que ele faz não tens ninguém a verdade é esta flash-a para o mate não se sacrifica repararam? 4 para 4 ele podia sacrificar-se à frente da 6 de HP para garantir a traga ao team mate e o gajo não se sacrifica podia-se sacrificar era bem jogado qualquer suporte player fazia isto em vez de entrar em segundo contacto e meter as flash para os teammates qualquer suporte player aqui sacrifica-se para a trade está a 6 olha eu entro aqui à frente vou morrer e tu garantes a trade o cold raramente se sacrifica isso é uma das características dele como por ser o melhor suporte player do mundo a equipa nunca o sacrifica do género mais vale um cold a 6 a defender um afterplan do que dois bolts a 100 pá mas e um gajo tem coisa e tal porque depois é isto estão a perceber depois é isto é que o gajo a 6 a 6 esconde-se dentro da smoke dá a trade ao fair igual a 6 de hp por causa da movimentação e ainda arrebenta com a vida toda do flame a 6 de hp porque é que ele não se sacrifica por causa disto pá e um gajo tem que respeitar eu também me mato as rondas todas à frente do cold eu e todos caramba estou-me a cagar cold estás aí atrás estou assim senhor então olha espera aí só vou de faca vai mesmo assim o que é que vocês querem é um boss ele aqui apanhou o jogador a mexer-se podia ter feito uma kill mais limpinha até porque o eletrónico estava muito batido o cold se tem tempo para fazer o spray transfer podia ter reventado o eletrónico a questão é que o Zeus apanhou-se a mexer ele não lhe deu logo o Ed teve que sprayar perdeu ali 4 ou 5 rondinhas numa situação destas em que o eletrónico e o Zeus jogam juntos jogaram bem o eletrónico tem sempre muita facilidade para dar a trade mas eu estava aqui a ver que o cold ainda metia a puta da ronda a 6 da HP é que fazer a primeira kill nesta ronda já era praticamente impossível vocês pensem na primeira kill que o cold faz nesta ronda ele fica a 6 porque o simple é inteligente esconde-se nas chamas do molotov faz ali um prefire mata um jogador e deixa o cold a 6 o gajo da 6 destrói o Edward vai dar trade-off air e ainda oferece uma kill-off-fall é demais é demais é one-man army esta merda tipo um jogador sozinho não é preciso tanto não vende o teammate vocês veem e muito bem jogado aqui o Stewie a garantir a trade mas repararam que eles não venderam o teammate ele não vendeu o teammate o teammate passou ele foi smokado cedo foi cortado dentro da banana certo a smoke corta-o e ele não vende o Fallen ele progride atrás do Fallen mesmo com a bomba às costas do género perder aqui o Fallen de borla é perder a ronda que se afoda mais vale perdermos-nos os dois e vai a bomba com o caralho ou não sei o quê do que estarmos a morrer a sangrar devagarinho se é para nos fodermos aqui fodermos-nos ele aqui mete a carne toda no assador nesta movimentação para correr atrás do Fallen para garantir a trade o Stewie acaba por segurar o ângulo lá de trás e consegue ficar ele com aquilo rouba aqui a AWP e vamos lá ver que tipo de contacto e aqui a equipa perde ok aqui a equipa perde porque o call da AWP pode ser bom a garantir os ângulos a limpar os ângulos e a fazer controle do mapa para ganhar map controle mas depois não é nem metade não tem metade da eficiência a equipa quando é preciso correr para a frente vocês já vão ver não caninhas não vi não vi porque não vou estar a ver demos de pop flash nem sequer saiu o rank das pessoas que estão ali e o caralho tu dizes que é a Legendary Eagles é a Legendary Eagles mas puta eu não conheço nada disso mano já tive aqui a demo lodada e aquilo era uma javardice do caralho eu espretei um bocadinho e por amor de Deus mano Santa Maria vamos lá ver os gajos optam pela execução do lado do B o call vai jogar com uma AWP portanto presumimos que vai meter a utility para a equipa e que depois segura o push das smokes ou que limpe no máximo os AWPs normalmente limpam até ao escuro ele vai tentando segurar as costas vai explodir agora segura o push das smokes a smoke ainda para mais saiu sai a resmoke ele vai à procura da play como tem esta smoke aqui dentro do bombsite dentro da execução dos SK vai à procura da play como ele faz de rifle encontra muito bem o flame encontra muito bem os eus vai garantir aqui o plant e o simple vai lhe dar aqui um tiro furado incrível este jogo já vi eu odeio ver demos que já vi e este é o porquê mas é um bom tiro furado do simple faz uma leitura perfeita uma leitura perfeita quer dizer é boa informação o simple sabe que ele está ali porque os jogadores que morreram disseram onde é que ele estava e o simple sabe que ele tem obrigatoriedade de plantar portanto aqui o simple é pura e simplesmente inteligente percebe que o cold só tem tempo para plantar ali fura e ganha a roda com este furo cold deseja da AWP fazer segundo contacto sobe nas caixas igual vai à procura da play igual que é uma play que ele faz normalmente de rifle mas o role o role é um bocadinho diferente corre-lhe bem a roda mas o jogo também correu de uma maneira que ele encontra tudo mas a equipa perde um bocadinho com o cold da AWP a atacar isso é óbvio porque ele não consegue fazer o role dele não é a mesma coisa equipa força e lá está o simple a causar dificuldades eu vou lá ver se ele opta por entrar à frente cai aqui a flash mas a flash bateu num corpo houve bloco acontece aos melhores deu bloco num corpo e o simple opta ali por fazer um pique rápido no rodel e vira o cold zira e aqui a equipa estava a fazer ó velho então mas o cold zira entrou à frente não não entrou esta tática não é uma tática é como se fosse é uma tática de explosividade ok e é uma tática que exige algum tipo de quê de spawn portanto faz diferença o spawn e é um buy muito incompetente portanto é um buy que tens ali uma galil uma capa mas também tem xxs portanto aqui o cold zira adapta-se à tática em si por causa do spawn e adapta-se ao role por causa de ter a xxed não é? de xxed é sempre o giro tu entrares à frente a saltar e o caralho e tentares mandar uma solha a correr ele tem um jogador à frente dele mas que cai com o tiro do simple o meu jogador à frente caiu então eu substituo ainda por mais ter uma xxed certo? se tivesse sido uma tática com um bocadinho mais de tempo não é? porque a equipa não ganhasse o meio tão cedo e que depois tentasse explodir logo tão cedo vocês repararam que a ronda foi muito rápida e que tivessem todos da capa se calhar ele tinha perdido o Stewie por exemplo e deixava o Fer passar percebem? e respeitariam mais os rolos não se esqueçam que em rush e tudo mais não existe rolos ok? o único rolo que existe num rush é o sniper de resto é tudo por spawns e aquilo não é bem um rush mas é quase porque a equipa ruxa até à balcã e depois faz um bocadinho de NN cai flash no meio equipa explode etc certo? e pronto fulek para a equipa dos SK para zero Kevlar parem que são 6 rondas até agora e o Kult já vai com 11 fregues já tem um ace à mistura já está a encontrar tudo o cabrão está a encontrar tudo o pistol levou um jogador mas é um ano ou um ano muito importante e sem Kevlar que o Stewie à procura da solo play a fingir que está nos Estados Unidos não está e como é óbvio isto não é o rank S e as coisas rapidamente estancam de forma simples mas desculpa-se está a jogar de deagle sem nada é perfeitamente normal que tente fazer ali qualquer coisita a equipa está a jogar com as deagles para as picos portanto a equipa não vem aqui fazer nenhuma execução garantir um plano vem à procura das picos como o Kultzira está a fazer o Kultzira está a fazer é exatamente o que o Stewie fez é típico da ronda é uma ronda em que sigo a tentar mandar umas cacholas uma ronda que parece descoordenada mas muitas rondas já abrem assim mandas ali uma cachola mandas outra consegues apanhar umas arminhas do chão ficas em 3x3 e depois aí a equipa já se junta na midgame call com qualidade para jogarem juntos etc mas depois sem que avelares mesmo no 3x3 são sempre circunstâncias difíceis então vá full by agora molotovs para toda a gente menos para o Kultzira flash ao meio para evitar uma pique esta flash não é nada mais nada menos do que para evitar este push que está aqui porque quando a flash rebenta o fer passa portanto é para proteger esta tendência que o fer tem bruta de garantir as entries também pode ter funcionado para o Stewie poder tirar com um bocadinho mais de qualidade e formação da rampa porque o Stewie pode ajudar também um jogador da rampa percebem é tirar um bocadinho de informação com mais segurança mas é pura flash de suporte é a única flash que ele tem então aqui fura a casa para os seus companheiros de equipa o Fer e o Bolt são completamente atropelados por uma play agressiva do Electronic e do Simple na casa a equipa fica em 3x4 e agora vamos ter que trabalhar 2x4 a trade tem que ser rápida não entra a trade o Edward rebentou completamente uma ronda que cai porquê? por causa da agressividade dos Navi na casa o Folland deu uma grande entry no B a trabalhar muito bem o B no início faz o 5x4 mas é muito bem contrariado simple e eletrónico na casa e depois bem trabalhado pelo Edward faz aqui uma ronda rasga bem ali o ângulo podia ter recuado com a superioridade numérica pediu antes a flash para fazer repique e rasgou tudo o Edward não jogou mal o gajo não overpassa então está mesmo maluco da cabeça e o Edward está muito frágil neste line-up é um jogador até que comete bastantes erros individuais não estamos só a falar de firepower o gajo comete mesmo erro nas rotações e o caralho fica tipo feito estúpido em situações de retakes e o caralho de after plants o gajo comete erros os erros não comete os erros que é o jogador mais criticado do line-up normalmente não comete erros nenhum jogasse é como ao caralho e pronto semi-buy para a equipa dos SK penso eu que não será um full semi-buy a equipa está com full bonus portanto um semi-buy chega chega para tudo e mais um par de botas e com o planta então minha nossa até sobra dinheiro siga lá olha o que é que o cold faz destas vezes voltamos à atuada dos pistols correto mas desta vez a utility vem nas mãos do fair e do fallen fallen traz smoke há poucas flashes e há pouco controle do mapa já tem o boiler não tem o meio não tem a banana à frente é uma uma possibilidade uma possibilidade de sucesso em termos de map control muito limitada e vocês veem logo porquê não é? porque vocês não têm controle do mapa uma equipa forte competente como o Osnavi já vos oferece este 4-1 4 jogadores a defender o A e o Edward aqui nos saltinhos ali do muro ou em offeng ali em cima do muro olha o cold vai trabalhar aqui a zona do boiler não dá a cara tenta com tentativa de prefire e sem possibilidade de trade ok este ângulo que o cold faz aqui não tem possibilidade de trade o fallen está muito cá atrás o fair está a assegurar aqui o long correto portanto este movimento está aqui o cold aqui é 1-on-1 por isso ele abre com tendência de prefire com double step abre bem porque é que ele abre com double step porque é off angle é que saírem no boiler tem vantagem para o jogador que está a defender o jogador que está a defender vê-vos primeiro ok portanto o cold o que é que vocês têm que fazer ali se vocês fazem ali os shoulder peaks os shoulder peaks vocês podem fazer do género dispara para mim filha da puta que é para eu saber onde é que tu estás e depois prefire para cima de um gajo que já tens a certeza do ângulo dele correto mas entrar em N e N e o caralho com um one step é muito muito arriscado na zona do boiler muito arriscado para não dizer suicida ok conseguem fazer a entry fallen a sair por cima mais uma vez o flame é o jogador que cai ficam em 5 para 4 fallen e ferro completamente batidos boa entry do bolts bem jogado pelo eletrónico colds ir em segundo contacto atrás do bolts garante a trade ao bolts mas o bolts podia ter feito um bocadinho melhor porque era preciso garantir não é? e ele aqui vai levar uma snipada que eu lembro-me bem bem jogado segura bem o simple segura muito bem o simple sabe onde é que eles estão a plantar e diz sim senhor eu seguro de um lado aqui é a informação entre estes dois jogadores ok estas situações normalmente quem é que manda? quem é que fala nestas situações vocês sabem? o sniper é o jogador que fala ok portanto aqui o simple diz eu tenho a mira à direita ok e o jogador da rifle adapta-se ok se tens a mira à direita se ele entrar à esquerda é meu quem escolhe é o sniper não é o rifle que diz estou a olhar para a esquerda e o sniper adapta-se não o sniper tem menos capacidade de adaptação né esta não tem história mano não conta como spoiler porque esta não tem história não te preocupes feiteira que isto é só pantefada não te preocupes não era melhor o stuif ter o holding game leader não ok o fallen tem que voltar a ter confiança mano a dar as calls e habituar-se a dar as calls em inglês também não sei o que então vamos lá full buy com full bonds os navi metem 6 seguidas o mapa está desgraçado os gás metem 3 reparem isto para já está tudo fodido certo 3 rondas aqui depois 6 seguidas para os navi e o coldzira desaparece do jogo vocês lembram-se que tipo na 4ª ronda ok ele tinha 11 frags ou na 5ª uma merda assim do género e agora está com 12 mas ele não consegue fazer muito a equipa dá aquele throw naquele 5 para 4 que o fallen faz a entry depois muitos ecos semibais pronto os navi são competentes lá vai ele dar suporte à equipa prepara uma flash para o stuif na zona da banana o stuif ganhou a banana a correr encostou à direita num sítio perigoso olha aí vai pediu a flash dá a flash e o stuif pimba entre aquilo queres mais uma toma mais uma só a dar suporte aqui aqui é playmaking do stuif sem potencial de trade mas com as flashs do colesira a dar suporte certo ele a trabalhar muito atrás reparem que já caiu o edward o stuif está a 18 já se ganhou está-se a ganhar o boiler vejam só o ferro já tem o boiler e tarde porque o ferro normalmente ganha isto muito mais cedo o bold está aqui já a trabalhar forte para fazerem o quê? controle do boiler room o stuif playmaking à procura de controle do quê? da zona da banana ou quiçá banana à frente fallen e anti-push colesira não se passa nada com ele já podia ter perdido a ronda há bocado o ferro e o bold se foram logo os dois com o caralho foi ou não foi? há bocado o não sei o quê da banana fez uma kill e depois piba foi logo com o caralho e não houve trade imediata rapidamente o cold o pessoal diz é pá o cold não jogou nada e o caralho a equipa dos SK depende do cold mas o cold também depende muito da equipa dos SK correto? porque ele entra tarde no jogo Jesus meu que anda a bala do stuif foi proposto com o caralho stuif grande ronda entre aquilo do stuif cachola num gajo que está ali assalto a feita estúpido diga-lhe o simple facilitou e depois assiste para aquilo do e assiste quer dizer o gajo devia estar para aí a 10 grande ronda do stuif ali playmaker na zona da banana e vê se o stuif já a fazer melhor porque quando eu vos digo que a equipa está a melhorar é porque o stuif também já está está um bocadinho mais solto é um estilo de jogo não tem nada a ver com o estilo de jogo que ele jogava nos cloud 9 mas a verdade é que ele está um bocadinho mais solto e pimba next mas o conduzir chega a tempo de o ajudar garante o controle da banana atrás e depois ajuda o controle da banana à frente portanto quando o stuif quer o controle da banana à frente quais é que são os pontos de montagem meio não é meio aqui boiler e banana à frente não precisas de ter aqui T's mas tens de ter a certeza que não estão lá a ser T's certo? correto? então o stuif faz aqui playmaking para trabalhar isto mas quando se vem trabalhar isto já tem dois jogadores atrás dele vai bem trabalhado para o zescapa pura e simplesmente lá vai ele vai flashando para a equipa empurrando o simple para trás estas flashes são para empurrar o simple para trás porque as equipas conhecem-se e sabem que o simple tem esta tendência de vir buscar as piques ao meio e o simple vai se adaptar vai começar a vir buscar as piques ao meio no over time e o caralho tipo mid round não vem no início e depois vem em ano e ano depois das smokes vir buscar uma pique e vai foder o zescapa no over time a pau dessa merda explosividade na zona do meio e vamos ver o trabalho do cold para já terceiro contacto dois jogadores à frente bolts a larcar na casa stuif e fer go e ele fica a segurar o post das smokes ele fica pura e simplesmente a segurar o post das smokes ainda assim garanto-me aquilo se pensarem na tática o lurker é o bolts na casa o sniper fica a segurar a zona do short e a flashar as rosas é muito importante esta flash do fallen quando a equipa se mostra aqui certo? dois jogadores trabalham aqui e ele segura o post das smokes ele aqui é como se fosse um segundo lurker chamemos-lhe assim é um terceiro contacto um suporte atrás de dois jogadores mas depois fica como segundo lurker aqui isto parece um segundo lurker correto? e joga aqui protegido para não morrer do meio etc segura bem o spray pronto é o cold zira tentativa logo de pre-fire para evitar um gajo a colapsar e ronda fechada é o rolo dele pips mas nesta aqui ele nem sequer progride fica por isso simplesmente a segurar as smokes então o que é que os SK querem? querem abrir com quatro com dois entry killers um lurker na zona da casa com segundo contacto e o Fallen dá suporte da AWP com as flashes e a segurar a pique do pit porque o Fallen no short vai limpar o cemitério vai limpar o pit vai molar o pit vai pop flashar as rosas vai trabalhar correto? e o cold fica basicamente o objetivo é tipo cold quando a bomba estiver plantada estás aí mitrado na zona do long e o caralho acende a HP e vê lá o que é que tu safas e ele consegue levar o primeiro aquilo nos jogadores que estão a puxar long e consegue depois rebentar com o primeiro gajo que sai na biblioteca com um bom spray agora vamos lá ver ele dá suporte à equipa desta vez não são dois são três jogadores à frente dele ele a dar o suporte dele a meter as flashes para os team mates mais uma? siga pessoal vejam lá o que é que vocês safam aí boa entry do fair boa trade dos eus e agora vai entrar em jogo agora é que ele entra em jogo primeiro contacto à frente dele o Stewie boa trade dos eus e ele acaba por cair no molotov mas vocês reparam que ele não fica na puta da smoke a partir do momento em que o coldzira vai o coldzira vai e agora reparem que ele para e deixa o Bolt entrar à frente dele já tem praticamente a certeza que não haverá mais jogadores do lado do B já lá mataram três garanta que o plano para a equipa acaba por jogar para a trade do Boltz também mas não faz a trade ali nos eus porque o molotov lhe roubou aquilo chamamos-lhe assim o zeus queimou todo mas o coldzira ali 99% de hipótes dar a trade já não é o zeus está todo fodido ali mesmo sem o molotov o zeus está fodido o bolotov é o que o foto todo em termos de HP e faz com que o gajo abra mas a verdade é que não havia hipótese e três para dois simple e eletrónico não esboçam tentativa de retake é normal que não o façam tem a AWP na mão do simple vale a pena reparem que isto estava 6-3 a equipa começou a abrir bem na zona da banana começou a abrir bem na zona do long e várias win conditions diferentes dos SK pica um inferno e o que nós trazemos para aqui é o quê? a equipa tem qualidade a ganhar o boiler tem qualidade a ganhar o meio tem qualidade a ganhar a banana e a banana à frente e essa qualidade e tem depois no meio com o meio ganho já os vimos a atacar short já os vimos a atacar long muitas win conditions é uma equipa muito completa a atacar correto? por isso eles estão no bom caminho o pessoal diz que eles estão um bocado mal e estão um bocado mal não são os SK que a gente conhece não são os mais mandões do mundo como já foram isso agora deixamos para os astralis mas a verdade é que a equipa está no bom caminho agora é só trazer este tipo de sites para dentro do jogo com mais consistência para não ser do género é para a espetacular grande a T-Side e depois vamos ver um C-T-Side e desata tudo a vomitar para cima dos teclados é o que anda a acontecer há sites em que os SK não jogam é fudido é incrível e depois parecia ser parecia ser problemas bem jogado pelo Cold bem jogado pelo Cold bem tirada a informação para vocês perceberem o Fallen da AWP aqui no ângulo vê um canhão aqui a partir do momento em que o Fallen vê uma sniper aqui já se sabe qual é que é a play e há uma coisa certa está um jogador à espera do Coldzira a proteger o Coldzira daqui mas o Coldzira sabe que se se mostrar para esta sniper é dele e que este jogador de M4 não tem assim tanta probabilidade quanto isso de lhe rebentar logo a shot portanto o Coldzira aqui dá a cara porque primeiro porque sabe que tem 99% de hipóteses de matar o Simple antes do Zeus o matar se fosse ao contrário se fosse por exemplo imaginem que são duas AWs e o Coldz estava fudido se tivesse uma AWP aqui e outra AWP aqui o Coldzira tinha suicidado mas vive da informação do Fallen e vive da noção de que só há uma AWP se o Fallen vê o canhão a apontar para o Second Meal é uma play arriscada mas que faz todo o sentido agora reparem é a velocidade de leitura daquilo que está a acontecer a única coisa que o Fallen diz aqui no TeamSpeak é isto AWP pica a second mid só diz isto mas de certeza absoluta foi o que o Fallen viu o Coldzira percebeu imediatamente a play imediatamente a montagem entre os dois jogadores percebeu imediatamente que não tem uma AWP a olhar para ele porque o segundo jogador o suporte do Simple está de rifle abre em double step para matar o Simple e depois baila faz reset ao recoil leva aos Eus e fica a 52 de HP é esta capacidade de decisão percebem? de leitura de jogo que é de outro nível que é de outro nível e obviamente não é só leitura de jogo não é só perceção é movimentação abre em double step o Zeus tinha o crosshair placement bem metido o que filha da puta abre em double step o Zeus falha logo dá-lhe ali um tirinho nas pernas se tanto salvar o Simple já não falha já não salva e depois baila logo outra vez depois do primeiro e rasga o Zeus também e pronto é assim que se ganham rodas fáceis lá vai ele dois jogadores a correr à frente até ao Fallen agora não o Fallen encosta por causa da AW e ele até para vocês viram? ele até para ele até para é mesmo do género digam-me lá se faz favor onde é que eles andam mete muito respeito nesta ronda aos navis certo? tendo em conta que estavam a jogar 3 para 5 meteram muito respeito mas está lá o colo para fechar a puta da ronda isto é tipo rondas no banco estão a perceber? é rondas no banco completamente é tipo um seguro é um seguro de rondas aquela merda um gajo está sempre a pingá-las sempre a pingá-las é pá esta pode ir para um lado ou para o outro colo de zira estás a quanto? a 100 então para aí que a gente já sabe para onde é que isto vai pingar faz o trabalhinho dele spam para os mates correr atrás deles tirar informação segundo os contatos na perfeição aqui viu que não tinha trade rápida parou imediatamente o jogo esperou pelo teammate e quando o CT o tenta matar o teammate já está preparado para o trade também esta capacidade de leitura rápida percebem? basicamente é isto ver esta demo do colo de zira é de certa forma perceber porque é que o gajo é o melhor no rolo e perceber qual é que é o rolo do gajo pronto basicamente é isto e neste jogo o gajo pá é é irrepreensível certo? então siga lá agora uma coisa um bocadinho diferente 3 jogadores na casa com o potencial de meter um bocadinho mais de peso 2 jogadores vão se aproximando da zona do meio ganham o boiler rumo ao i30 que é típico porque o ferro adora ganhar o boiler e agora a explosividade de casa prepara outra vez as flashes para os teammates é o rolo dele e agora sair atrás dos 2 jogadores uma trade não se suicida não salta pite não faz o caralho o que é que o velho já tinha feito? eu fazia aqui a trade já tinha saltado já tinha saltado para o pite era ou não era? e depois os eus vocês veem aqui aquilo do Stui os eus estava para aqui ou o caralho ou não sei o que ou aqui debaixo ou não sei o que o ferro saiu aqui certo? o bold saiu assim e morreu o bold garantiu a trade falta um CT aqui podem estar 3 no B podem estar 3 no B mas não estavam o zeus morreu aqui para o Stui o que é que eu fazia? fazia este aquilo e saltava pite o que é que o cold zira faz? faz aquilo dele sabe que não precisa de mais pessoal preciso de mais número agora agora ataquem vocês se faz favor agora ataquem vocês porque a nossa primeira frente de contacto já está então o que é que aconteceria? o cold está a tirar informação mesmo que o zeus estivesse para aqui mitrado para dentro e o caralho em princípio não estaria porque ele estava a jogar mais para o lado do long ou até podia estar como terceiro jogador do B o ferro é que vai entrar e o caralho suicidar-se a 20 a 30 de HP para o cold zira abrir e o caralho pelo menos ganhar o pito com a movimentação do ferro ou não sei o que o cabrão é muito esperto é travão de mão e não sei o que acaba ele com aquilo do zeus o zeus morre e o cold diz ok o zeus morreu ui bomba na mão siga já posso ir é instantâneo o que é que eu vos digo o que é que eu vos digo a beleza deste cabrão a jogar CS é esta é instantâneo como é que vocês vocês acham que dá para treinar vais sair casa e se matarmos dois ficas na casa se matarmos só um continuas e se o ferro morrer dás treio ao ferro e se não sei o que morrer dás o treio e depois mas na varanda paras se matarmos só dois tira só a informação do long e o caralho não sei o que isto não dá para treinar percebem isto é uma coisa que não se treina na verdade é esta tipo podes corrigir podes corrigir podes estar a ver uma demo correu mal e estar ali a falar para o teu jogador olha aqui devias ter parado não corrido para a frente mas o jogador até começar a fazer aquilo bem foda-se um gajo já morreu de velho e este cabrão para cometer erros é uma doença não sei ele mete um erro grave com uma bomba às costas num overpass na segunda ronda salvo erro ele não se apercebe ou o caralho tenta no lado do B tenta fazer uma kill para o lado dos tóxicos para garantir o plant e acaba por se desposicionar e a bomba cai para trás dos tóxicos uma ronda que está a SK e com o colo na movimentação acabou por enterrar ali a ronda percebe-se a play dele mas é incrível o cabrão é incrível é tipo como é que eu vos eu lhe explicar para um jogador que perceba agora não tanto a falar para os jogadores mais inexperientes mas para os jogadores mais experientes que já jogam a sério que metem umas horas a bruta e o caralho que já tem um rank bom a verdade é esta é que tipo parece ver o colo de zir a jogar é de certa forma ver CS em slow motion tu metes o CS em slow motion e começas a fazer desenhos agora mostras que devias-te mostrar assim agora devias-te mostrar assim o cabrão faz exatamente o que tu desenhas tudo perfeitinho só que o gajo faz aquela merda em menos de um segundo a equipa vai trabalhando o long e ele aqui trabalha ele de maneira diferente aqui trabalha ele de maneira diferente não flacha para a equipa como o Fallen andava a fazer portanto ele aqui fica a dar suporte ao Fallen do lado do short e não há ninguém na casa é 3 longs sem ninguém na casa 2 jogadores short portanto para surpreender um bocadinho para o Boltz não estar ali sempre a pisar do mesmo lado as entries são boas o Ferra rasga 2 portanto aqui os os gajos que vão à frente encontram e a partir daí a coisa complica o Boltz também ajuda porque o Boltz aqui não larga o Boltz aqui acompanha no lado do long e pronto e reparem que estava 6-3 estava 6-3 e os SK já viraram completamente o jogo certo? temos aqui 3-0 6-3 9-6 então excelente te ensai tendo em conta que meteste o pistol pronto se perdesse o pistol não era assim nada não era nada especial tudo bem mas para quem estava a perder 6-3 fecha em 9-6 puta de comeback estas 6 seguidas é mel correto? pronto vocês já sabem que isto vai complicar que vamos ter overtimes como o caralho e obviamente vamos ter que falar da eficiência do Boltz ir a defender então é o seguinte como vocês sabem os SK gostam de jogar em ferro mas os SK tinham um problema grave em inferno que era a ineficiência a defender o B e a defender o B não é só nas montagens do B cá atrás era a overaggression na tiragem de informação aqui era overaggression a puxar a banana também e obviamente ineficácia nas montagens defensivas a jogar atrás como é que uma equipa que está a fazer as montagens mal que está a tirar informação com timings incorretos assim de maneiras fodidas e o caralho que está a fazer overaggression na zona da banana como é que uma equipa resolve bem o problema mete para lá o in-game leader então o Fallen passa a puta da vida a defender B e não é normal porque os main snipers normalmente a defender B jogam no A às vezes vão B fazer specials mas standard estão no A então o que é que isto faz como os SK tem aqui uma condição de jogo muito diferente daquilo que é a condição de jogo de 99% das equipas a jogar inferno o main sniper está a jogar B fixo e raramente sai de lá oh velho mas isto uma AWP no A faz muita diferença então o Coldzira pega na segunda AWP correto? quando o Coldzira pega na segunda AWP joga muito aqui ou fenga ou na tiragem de informação correto? a equipa dos SK gosta mais de jogar atrás do que jogar à frente é raríssimo ver os SK a jogar em montagens muito à frente vêem o Coldzira aqui mas contente com a ideia de fazer pique e de recuar normalmente ok? obviamente também tem montagens nas casas como há bocado vimos o eletrónico e o simple a fazer os SK também fazem como fazem todas as equipas praticamente agora quando o Coldzira não tem AWP as coisas trocam as coisas trocam o Coldzira já aparece muitas vezes a jogar no Coldzira esta caixa tem o nome dele a caixa tem ali o pilar ao lado e o jogador que fica solto já tem uma responsabilidade muito maior aqui na zona do A isto era uma responsabilidade que nós já vimos o Bolts a fazer muito bem as trocas com ele nós já vimos o Phelps a fazer muito mal as trocas com o Coldzira portanto quando o Coldz tem AWP o Phelps jogava bem mas quando o Coldz não tinha AWP o Phelps cometi bastantes erros a trabalhar o longo sozinho que é muito difícil de rifle temos que ser sinceros é muito ingrato agora o que é que nós estamos a falar nós estamos a falar que do ponto de vista do City Sided nós temos muitas rotações então é o seguinte oh velho então e se eles quiserem meter a puta da AWP no A e só tiverem uma ok já sabemos que os SK vão privilegiar o que? duas AWPs tendo em conta que o main sniper está do lado do B e a AWP do A é tão forte eles vão privilegiar o double AWP setup as vezes que puderem no entanto nem sempre a terão e há circunstâncias de jogo em que eles só têm uma AWP e a vão querer no A então agora vocês pensem na quantidade de trocas que esta equipa tem a defender aqui pensem nisto o Fallon está fixo com mais um jogador do lado do B o Coldzira se tiver a AW vai jogar puxado mas se não tiver a AW vai jogar recuado tens troca de posição entre estes dois jogadores mas se o Fallon tiver que vir A tendo a AWP não dropa para o Coldzira muitas vezes o Fallon não é muitas vezes mas às vezes o Fallon vem A porque ele joga bastante fixo no B já vai um jogador extra para o lado do B e nunca se esqueçam que vocês muitas vezes jogam em 3-2 com 3 jogadores no B a fazer pressão no início da ronda com rotação rápida de um deles para o A tem muita troca de posição percebem para uma equipa que está a crescer agora para uma equipa é mais fácil defender inferno do que atacar é mas estas rotações esta capacidade de adaptação dos setups defensivos e da capacidade de eu agora tenho esta arma vou antes ali agora tenho esta arma vou antes a colar e não sei o que para uma equipa que está agora a começar a comunicar em inglês o se tu está na equipa também há relativamente pouco tempo as coisas são um bocado complicadas e eles facilitam ok eles facilitam mas vocês têm de perceber o porquê de facilitarem porque eles estão a trabalhar para fazer uma coisa a este nível percebem onde é que está a coisa ouvei mas isto os SK são boeda bons tipo eles deviam se adaptar muito mais rápido ao Stewie do que os Movistar Rider se adaptam ao Mute eu não tenho dúvidas disso só que os SK estão a aprender a jogar a SK estão a perceber não é a Movistar Riders percebem? pá e isso é muita confusão é muita coisa é muita coisa para uma equipa tão jovem e vocês vão ver que aqui as coisas tremem e o Coldzira passa um bocadinho ao lado do jogo portanto o Coldzira está a fazer um jogão do caralho basicamente atropela tudo o que lhe passa à frente 19 fregs em 15 rondas no 9-6 portanto ele ainda teve que fazer uns X e o caralho 19 fregs em 15 rondas reparem temos o Stewie com 6 8 no Fer 8 no Bolts ele tem mais fregs do que o Bolts e o Fer juntos mais fregs do que o Fallen e o Bolts juntos que são os dois a seguir ao top frega é brincadeira nenhuma mas ele agora a defender vai sofrer muito e é esta coisa que os SK têm é que vês os SK a jogar num side e depois no outro side foda-se mas que merda de equipa é esta porque as coisas ainda não estão percebem? as coisas ainda não estão e a este nível dá-se muito exploito a este nível dá-se muito exploito das coisas se vocês facilitam um bocadinho os outros filhas da puta arrebentam-os e depois há aquelas rondas fundamentais se perdermos esta estamos fodidos temos que fazer força a seguir é que a seguir e o caralho e muitas vezes os SK não garantem aquela ronda crucial percebem? este é outro problema eles eram fortíssimos a evitar os resets e agora já não são assim tão fortes quanto isso porquê? porque em termos de specials e tudo mais a equipa ainda não tem aquela competência tática mas a atacar fizeram um jogão se pensarem na wind condition nas wind conditions é assustador isto é outra coisa típica um gajo jogar de Cisete na casa não é típico ele vir de Kevlar e alguém lhe dar a Cisete não se vê todos os dias mas pelos vistos é inferno o pessoal sacrifica ali um Kevlarzinho para dropar a Cisete para o jogador da casa no entanto é típico jogar na casa de Cisete e agora o cold fica em 2 para 5 missão impossível Air Fun um reload o Bolt se tem que garantir aqui a trade não consegue chapada chapada e depois não passa por ele correto? é muito comum jogarem de Cisete na casa nos pistols a defender ok? a defender inferno é muito comum teres um jogador de Cisete na casa ou pendurado na varanda aliás o coldzira está ali no cantinho se vocês pensarem este ângulo que está aqui não é tão bom como por exemplo um ângulo aqui assim ou um ângulo aqui assim mais atrás não é tão bom o problema é que é mais imprevisível então os seus jogadores vocês sabem que eles veem-se todos a jogar uns aos outros o cold não pode ir sempre para o ângulo que gosta mais mas a ronda passa ao lado do cold o cold não consegue fazer nada vão lá ver o que é que eles vão comprar para já sacrificam a AWP no Fallen na quarta ronda portanto é full force curiosamente privilegiam os capacetes todos eles em detrimento de algumas smokes do outro lado só uma a capa boas a todos já falo convosco olha que um cara é o Rafael Raffes a mandar-me uma donation com o meu nome de 40 euros vou castar a Uber já falo convosco o Reaper também ah era o Reaper ok escrevi o teu nome na última donation Reaper um grande abração obrigado sem palavras até tive um dos dias mais felizes que é uma das fitas da minha afilhada prima e a afilhada é minha familiar mesmo foi um dia espetacular Reaper não tens noção um grande abração eu já falo convosco ok agora estamos colds era style não é todos os dias que a gente vê aqui o cold foda-se por mim era puta que pariu mas não pode ser aqui faz faz aquilo que lhe compete fica dois para três joga no som mesmo que eles venham em Eniano ou Caraças vocês veem que ele está com receio com o jogador Caia da Varanda o jogador Caia da Varanda só faz barulho quando a terra é no chão ele aqui opta por jogar a Enconado 6N na mão já ouviu já deu informação boa bala do Simple perfeita a bala do Simple fica ali a 10 de HP mas a bala do Simple é qualquer coisa de especial a posição do cold é fixa tendo em conta que está a 2 para 3 estão 2 jogadores para 3 eles não têm informação nenhuma tem um jogador deste lado e um jogador deste lado portanto ele está sozinho não há um stack não há nada não há do género pá metemos-nos os dois aqui e se perdermos a ronda que se afoda tipo se os gás forem A a gente salva as duas XZs e que se afoda até podemos tentar apanhar as duas armas no chão dos NAVI se bem que os NAVI em princípio devem ter escondido as armas mas percebem o que é que eu estou a dizer pronto se afoda está numa situação de merda cada um no seu lugar pelo menos de CZ ele está a mostrar-se para o longo não portanto CZ o que é que ele precisa tipo ele mostra-se aqui para o longo depois como é que ele se safa neste zona no Anjo de CZ é muito difícil a CZ a esta distância tem uma acúria assim de merda que aí está o gajo em Conaki do género saltar aqui para baixo está a queimar roupa a CZ é uma maravilha se entrar aqui assim é uma maravilha se entrar aqui assim é uma maravilha que se afoda agora é jogar com o som e tentar mas o Simple comeu-o bem o Simple manda-lhe um prefire de P90 que nem é bom foi P90 a Moraes exatamente o Simple é muito jabardão é tipo ripa é jabardice máxima que horas são? 11 horas ok, temos tempo mas já não vamos ver mais nenhuma há uma tem que há uma tem que estar no cast depois são 2 best of 3 ok offset contra EGN para decidir quem é que vai a AXL e Giants contra Team HD para decidir quem é que vai a AXL também depois quando sair daqui do host a RTP Arena já tenho tudo combinado talvez coma qualquer coisita mesmo que fecha-se um bocadinho mais cedo como qualquer coisa o Bolt acabou por ficar ali com uma OMP a equipa está toda deck só o Stui é que tem CZ as rodas não passam pelo Cole o pistol é 2 para 5 ou 1 para 5 melhor porque o Bolt também morreu é praticamente 1 para 5 a segunda ronda é mérito do Simple mas ele já estava 2 para 3 a segurar ali a casa depois estão os comentadores e depois estão os comentadores a dizer e o Colts irá terrorista matou 70 gatos e a CT não encontra não encontra porque a equipa não encontra o jogo não passa por ele se o jogo não passa por ele ele não vai encontrar olha aqui teve azar até podia ter mandado ali quincada a mira estava lá ele disparou o SP muito rápido para sair para não cair também sem que é volar levado um tirinho nos pés já foi mas é por milímetros que não encontra Jesus tanta cachola ainda mandou ali uns tiritos acaba por ter azar podia ter dado headshot aqui foi por um milímetro podia ter dado headshot aqui foi por um milímetro e depois deu headshot aqui como é que é a rotação do Cole tira informação e depois faz rotação para jogar direto com os jogadores que estão no pit etc o jogador das rosas tem muita vantagem para este ângulo o membro do SP pode mandar umas cacholas em caso deste gajo conseguir abrir aqui qualquer coisa o Cole pode finalizar etc e vai segurando o short e o push da casa o Cole não dá bait ok o Cole tira a informação e depois faz uma montagem eficiente com o seu teammate da equipa com o seu teammate portanto com o jogador da sua equipa certo este bait não tem nada e o Zaluco diz acaba por dar um bait ao da casa não, não dá tu é que não sabes jogar CS mas ainda vais a tempo de aprender estás no sítio certo ele tira a informação toda para a sua equipa e roda a tempo da montagem e ser eficiente o jogador do long quando resulta quando recorre para o bombsite não fica com o long não fica com o long o jogador das rosas tem vantagem para o long o jogador das primeiras tem vantagem para o long ok é assim apanha-se mais rápido um mentiroso que um coxo e nesta stream também se apanha aqui mais rápido um burro do que um gajo que percebe o que é que está a rolar rápido eu percebo que vocês chamam bait mas não é bait é perfeitinho a rotação é perfeita agora vamos lá ver montagem atrás e agora vamos começar a ver problemas então o que é que nós temos aqui o cold não tem AWP aliás nem o fallen tem a equipa forçou tudo na segunda ronda e eu chamei a atenção para isso então quem é que fica solto fica o fair quem é que fica B fica o fallen e o stuwe certo e o stuwe agora é que anda a pegar na AWP no B e o caralho mas o fallen é o gajo que coordena que é o gajo que às vezes larga o B correto que manda o gajo rodar para aqui fica o fair solto deste lado coldes ir e bolts fazem montagem aqui e isto é engraçado é engraçado porquê porque o bolt quando jogava deste lado onde o fair está a fazer quando o bolt jogava solto quando trocou diretamente o felps a coordenação entre o coldes ir e o bolt ser bastante boa mas eles trocaram de muitas posições trocaram muitas posições com a entrada do stuwe e a equipa tem alguma tem alguma dificuldade agora temos o tac no luz líquida a defender o A do Mirage what the fuck mas o colde não trocou de posição o colde continua a fazer as posições dele o problema é que os jogadores à volta dele trocaram todos não é a mesma coisa para-me lá ver isso que são para o lado do B coldes irá comer merda atrás de uma caixa não tem culpa nenhuma está ali numa montagem num standard aquela posição na caixa é muito forte porque é praticamente imune a todas as flashes que são mandadas e normalmente quando os jogadores entram para dentro do short têm tendência para olhar para esta caixa que está aqui e também é forte se for necessário abrir aqui para ajudar o teammate que está nas rosas portanto esta posição que está aqui é forte como o caralho e é uma posição muito utilizada na meta atual agora tipo das montagens metade delas tem um jogador naquela caixa e pimba sou simple não brinca o fair cai o coldes irá estar com medo de um lurker não sei bem porquê porque o boldes ainda devia estar a segurar talvez o boldes tenha dito atenção que eu acho que passou ou qualquer merda não sei o colde preocupa-se com isto perde o fair vai fazer prefire para dar a trade pimba pimba logo duas cacholas que é para não vir com merdas mas seja como for seria sempre uma situação de afterplant em 3x3 ou uma situação de retake em 3x3 que não é uma situação nada boa nomeadamente porque como a equipa forçou tudo na ronda anterior não tem muita utility para fazer retake correto? plantes em igualdade numérica são sempre muito chatos retakes em igualdade numérica são muito chatos quando tens pouca utility se os terroristas estiverem todos fodidos sem utility nenhuma os 3 gastam a 10 mas de resto as coisas podem complicar e aqui o simple jogou com uma agressividade extra por uma play ali na zona da árvore ficou mal posicionado jogou na bala e jogou bem sentiu-se ali claustrofóbico safoda vou já levar o meu pum chapada no fera e depois mandou um tiro no cold que nem é bom o cold tem hipótese bem e temos o cold a mostrar agressividade normal o que é que o cold quer aqui? o cold acima de tudo eles estão a jogar 3x2 portanto temos aqui um semi-buy da equipa dos SK à beira do full bonus estão a jogar 3x2 e o cold simplesmente quer tirar um bocadinho de informação velho mas eles estão a jogar 3x2 não era melhor deixar o peso em cima destes é óbvio que sim mas 3 jogadores aqui vão ter bastante dificuldade sem utility suficiente para ganhar controle desta merda então o que é que eles têm que jogar? têm que jogar um bocadinho na retranca se estes 3 não têm utility para trabalhar à bruta portanto têm que jogar um bocadinho na retranca quanto mais tarde rodar este jogador melhor ou quanto mais cedo rodar este jogador melhor mas esta coisa do mais tarde ao mais cedo é uma coisa que o cold pode dar informação o cold tinha spawn aproveitou para vir trabalhar aqui e tentar informação quando ouviu que estava um jogador a saltar o que é que ele optou por fazer? um one on one está de Cizede há queima roupa a equipa dele não tem muito dinheiro está toda a gente com baio de merda se eles tivessem uma AWP aqui imagina que eles tivessem salvo uma AWP e duas M4s e o cold tivesse de Cizede e o ferro também imaginem gera uma estupidez do caralho teres a Cizede a trabalhar mas nesta condição é altamente respeitável e o cold decente que tem aqui uma entry para fazer e perde ali um duelo mas que é compreensível é uma agressividade a defender que faz sentido e agora dá-lhe a AWP setup Fallen fica com a AW não o Stewie já vi jogos há pouquíssimo tempo que era o Stewie que estava com o canhão aliás até acho que é o Stewie com o canhão que fechou o overtime o jogo acaba com uma triple kill do Stewie e dá a AW é o que eu digo parece que o Fallen não está com confiança deu metade das calls ao cold zero ao cold zero está a dar as calls em metade dos mapas dá a AWP a defender o A do overpass deu ao Stewie por exemplo é esquisito parece que não está com aquela confiança pronto AWP do cold e temos o cold a trabalhar o long de outra maneira e aqui temos uma maneira de trabalhar o long muito esquisita com um ângulo esquisito pronto típico cold zero gajo a jogar logo à frente é quase impossível eu por acaso não estou sozinho que o Fer ainda cá está mas já se viu um monte de vezes o Fer só em off angle aqui com tendência para recuar o Fer não era o Fer porque eles trocaram todos de posição mas vocês veem que é o Fer que está a trocar com ele o cold agora tem a AW e o Fer trabalha deste lado mas o ângulo do cold é ridículo os jogadores normalmente fazem isto ou seguram para o boiler certo ou seguram só para o meio e normalmente segurar para o meio agora na moda é mesmo de uma frestazinha só onde mete a mira da AW só cabe mesmo aqui um pontinho da AW estão a ver não abre demais não é tipo ficares a ver o meio se um gajo entrar consegues matar não ficas só mesmo ali à espera que um gajo para ali para tentar matar não arriscas jogar contra o prefire ou então off angle que é segurar um bocadinho mais aberto assim e este gajo entra com tendência para te matar ali e tudo aqui tens off angle ele rebenta-se com o gajo estas três maneiras que vocês veem 99% dos AWPs a trabalhar este ângulo o filho da puta do cold está sempre aqui adora esta merda adora o problema é que o gajo mata pá é ridículo vamos lá ver se o gajo se passa por ele esta roda há muitas que eu não me lembro esta eu não me lembro mas é típico coldzira reparem que a postura do jogo também muda consoante o posicionamento do fer e consoante as smokes no meio porque eles aqui smokam o meio a padeiro smokam o meio cedo e re-smokam o meio logo de forma imediata mas o setup defensivo também não é muito forte porquê? porque o boldz está muito lá atrás aqui temos um setup que eu não vos aconselho nada a fazer quando vocês jogarem matchmaking que é jogar dois à frente all-in sem potencial de dado de desengueis e o fer agora vai se sentir muito apertadinho ele aqui prepara a flash para o fer e o fer saiu e a equipa recua agora vamos ver como é que é o comportamento dele tendo em conta que não há nenhum jogador do B a rodar portanto a equipa do B não teve capacidade de ganhar a banana e libertar um quarto jogador não libertou tem lá dois gajos encunados dentro do B então o cold é obrigado a tirar info cai o tilt dentro do B reparem que no B já está a ver merda smokes a cair eletrónico maroto e o coldesira reage imediatamente certo? reage como? vai à procura da pique dele ah mas pode ser um fake e o caralho não interessa o coldesira tem consciência que isto tudo é o fangle para ele esta movimentação toda é o fangle um terrorista aqui vê sempre o CT depois do CT o ver se o coldesira tiver um bom crosshair placement e boa reação foda-se ele tem sempre a princípio o primeiro aquilo é sempre dele certo? portanto ele arrisca a movimentação e prepara a rotação rápida agora sim decide-se por fazer a rotação provavelmente falado pelo Folland e também garantido pelo Fer o Fer trabalha muito bem lá está aquilo do Fer a limpar o lurker a equipa ainda ainda desconfia que possa ser fake porque ainda não há bomba não há nada mas o Folland faz aqui uma boa roda boa bala do coldesira a segurar e um bom flick você gira o flick super tranquilo super tranquilo o flick parece que é devagarinho slow motion flicks é aqueles flicks que é mesmo não há stress eu tenho vantagem toda este tiro é meu não é preciso fazer flicks muito rápidos como o Simple faz quase sempre que é assustador mas pronto o Simple é o Simple o Simple para falhar um flick caramba o gajo também morre de velho a não ser que esteja lá um corpo morto no chão aí é que o gajo teve azar siga lá mantenha o da balada do PCTup e acaba por correr bem a roda certo? outra coisa muito importante é o Fer trabalhar eu estava-vos a dizer isso e não vos mostrei no minimapa o Fer está cá atrás e quando o Cold faz isto o Fer também faz isto quando o Fer ganha esta posição à frente o Cold aí saca a faca e roda não é só o Fallon a falar o Fallon está a dar a info que sabe não está a dar a info constante do género roda já não é tipo roda e se puderem ok? aconteceu isto aconteceu aquilo não é muita definição não há bomba não há certeza a morrer não há certeza a morrer e a matar o cara não há nada certo? mas a equipa aqui reage o Fer primeiro e o Cold a seguir normal reagir primeiro o Fer porque tem uma rafal na mão não é? mas o Cold também reage logo pelo menos no offangle ele vai abrindo e é assim que às vezes os fakes resultam porque os jogadores do A desposicionam-se e tu provocas tipo um 3 para 1 em cima do Fer no meio por exemplo com o fake e pumba não é? depois podes colapsar do lado do A mas o Cold ainda teria condições para ajudar o Bolt vamos lá ver agora trabalham aqui os dois temos aqui uma montagem um bocadinho esquisita em que o Fallen tem spawn o Fallen tem spawn veio ao meio dar o tiro falhou a bala vai recuar para o B e o Fer ajudou-se do E no B e vem a recuar para o A temos um basicamente o Fallen aproveita o spawn mas o Cold's Ira não é do género o Fallen diz assim como é que isto acontece na maior parte das vezes? o sniper do B diz assim na chip ao A vou jogar A então o que é que faz o sniper do A? vai jogar B o Cold não quer o Cold já é tudo bem queres vir fazer a tua pique no A então vai-te foder mandas o Fer para lá ajudar o Stui e depois trocas com ele porque a minha posição é aqui percebem? menos versátil o Cold e mais dependente da equipa do Cold nos setups a defender o A mas é estranho não é? porque normalmente como é que é? na chip ao A ok então eu vou para o B certo? normalmente os dois snapas trabalham assim se um deles lhes apetecer fazer-me aquilo não sei o que por spawn lá está o cabrão outra vez à frente sempre no ângulo dele sempre vamos lá ver se a ronda corre bem eu se bem me recordo esta ronda é forte mas este ângulo que ele usa eu não vos posso dizer ele gasta o molotov para proteger o Fer portanto fica smokado mola para proteger o Fer e prepara flash para proteger o Fer e o Fer não recua joga muito a Javard e mal e mal não recua e mal devia ter recuado ele está ali à espera de uma flash do Coldzira para poder fazer uma play bruta porque o Fer ficou escondido no primeiro pilar garante bem a entry mas a trade é demasiado fácil e pronto e agora já temos a rotação certo? temos o Coldzira na caixa do Coldzira temos o Fallen a fazer rotação e a segurar o rodel e temos o Bolts numa situação bastante complicada porquê? porque não há um crossfire com rifles e o caráxer portanto o Coldzira se falhar um tiro dá W é um jogador a menos é como se o Bolts estivesse sozinho se a execução dos navi for forte está tudo foder não há ver a ronda do Coldzira aqui é altamente dependente da eficiência da primeira bala porquê? porque se a primeira bala falha o Bolts será ou há uma grande tendência do Bolts ser atropelado mesmo que mate um já não evita as trades e depois o Coldzira vai se sentir bom e aportado certo? foda-se o meu mate morreu o pessoal vira as atenções todas para o Coldz e o Coldz está com uma AWP atrás das caixas do bombsite e falha a primeira bala e pimba GG simple OP e o que é que aconteceu ao Bolts por ele ter falhado a primeira bala? o Bolts podia ter feito uma boa entry podia mas provavelmente as flashes foram boas etc o simple o Coldz falhou mal o tiro não falhou o simple parece que fez ali uma curva esquisita na altura que o Coldz disparou o simple fez a curva e o tiro falhou mas aqui é altamente dependente da primeira bala e vocês dizem é o velho mas isto o Bolts enterrou e ele foda-se o Coldzir enterrou quem enterrou esta merda foi o Fer deu-lhes o 4x4 porque foi estúpido e foi boloso ok? ai mas isto em 4x4 dá dá esta merda é fodida de se defender em 4x4 mesmo com a rotação rápida o Fallen roda da AW percebem? se eles tivessem ido B o Stoic estava lá sozinho e um gajo a rodar da ADADO é sempre muito a fodido não é? porquê? porque quando tu rodas se o Fallen tem que rodar bem está aqui smoke muitas vezes se eles fazem este tipo de merdas está aqui smoke está aqui smoke certo? se não houver este tipo de merdas aqui o que é que há? uma smoke aqui e o Fallen vai ficar sempre parado da ADADO é um jogador o Fallen está preparado para os dois lados mas acaba por ser um bocado ineficiente não é? ah mas se houver aqui um gajo a fazer NN e não sei o que o Fallen mata apá está bem mas estes gajos não são estúpidos é uma situação de desconforto bruto a defender criada pelo Fer numa situação de AAWP Setup que os SK potenciam privilegiam ao máximo a defender Inferno expliquei-vos porquê no início e mete os SK neste estado perdem o AAWP Setup certo? trazem um MP nova jogo só tem a AWP e fica com a AWP privilegiando a AWP no cold agora comparem não há nenhuma incendiária agora comparem este vai com o vai anterior e percebam porque é que os SK perdem jogos porque cometem alguns erros e depois enterra mesmo parece que é uma ronda mas não é uma é um potencial de serem aqui 3 e dos NAVI fecharem no 15-10 não é no 15 é no 14 perdem a anterior faz a 12ª agora forçam e se perderem este é eco davam o 14-10 porquê? porque o Fer não soube recuar na zona do 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 coisa depois vocês dizem é o Bolts é uma merda o Bolts está ali sozinho o cold se falhou uma bala o que é que vocês querem que o Bolts se falhe? faça as flashes são boas e o caralho e olha a puta já está armada pronto lá está o Fer agora a sair por cima a equipa faz ali um 3-2 com 3 jogadores no B e conseguem surpreender com o jogador extra vem limpar a casa cuidado com esta com a qualidade aqui nos ângulos e agora vai fazer uma montagem diferente ok? mete-lo aqui vem jogar AWP-Pitt para surpreender não é uma posição forte para a AW é porque é fácil de cegar o jogador do Pitt é fácil de molar o jogador do Pitt no entanto surpreende sempre uma AW no Pitt altamente dependente do quê? das primeiras balas jogou menos agressivo jogou menos agro do que seria desculpável numa roda como esta do ponto de vista económico qualquer snipe para tipo o Fox por exemplo ia jogar a Javardão e dar caras no meio e o caralho ajuda bem o Bolts o Bolts se Javarda grande a pique grande a pique e pois pronto é isto é o bom dia alegria tiragem de informação tiragem de informação pimba salvaste o furado e toma lá passa que puta de ronda eu pensava que era nesta a dar bocado era eu troquei eu pensei que a dar bocado era a 4 kg que saiu nesta uma ronda do caralho mas o Bolts facilita mais uma vez não consegue garantir aquilo limpa precisa da primeira tiro do Colesira e esta merda aqui às vezes é assim que as montagens caem o sniper quer matar um jogador e acaba por ter que matar um jogador que estava tipo a 20 HP porque o Bolts estava ali com problemas para limpar o gajo e por perder essa bala depois o Bolts leva uma treta já está todo fodido e por perder essa bala o Colesira acaba por cair esta é daquelas montagens que rapidamente isto dá aqui um cu de boi do caralho a questão é que o gol de Zira não falha a tiro nenhum vai o primeiro vai o segundo vai o terceiro e pronto destanca completamente a ronda o Bolts anda meio perdido na equipa eu concordo contigo mas isso também tem a ver com o inglês é o jogador com mais dificuldade a habituar-se ao inglês o que é que és que eu te diga é fedido já se sabia que isso ia acontecer eles não se iam habituar todos ao inglês com a mesma celeridade isso não existe já se sabia que uns iam dar mais struggle do que outros o Bolts não estava a jogar mal o Bolts estava a jogar para caralho antes do se tu ia entrar se bem que no Major não jogou porque não podia a equipa dos OSK para o botava frágil vamos lá ver lá vem ele da WP outra vez carrega a ronda forte e feio uma ronda importantíssima economicamente mas que não desgarante o da balada do WP seta para outra vez a anterior ou a duas rondas atrás essa ronda era bem importante para os SK do ponto de vista monetário e normalmente quando isso acontece os SK não as perdem e agora perdem-nas sempre sempre que há alguma que lhes dá reset eu digo sempre foda-se esta dá-lhe reset está tudo fudido e pimba está tudo fudido e agora vemos aquilo que eu vos estou a dizer é a primeira vez no jogo que estamos a ver aquilo que eu estou que eu vos tinha falado para vocês perceberem que é verdade fera jogar na retranca cá atrás e coldzira sozinho o ângulo dele epá ó velho mas isto é para se fazer epá não ok epá vocês não façam isto não sei que seja um coldzira epá sou-vos sincero façam como os outros meu ofenga-lhe aqui ângulo assim muito coisinho se a smoke tiver lá ângulo para o boiler e o caralho epá façam assim ok não se ponham com esta aventura do cold mano porra pá eu sou sincero mano isto é tão perigoso meu reparei que não há uma flash que caia não mesmo que ele acerta aqui o tir e que se esconda para a direita porque eles entram vários mesmo que ele acerte o fair e o boldz não conseguem flashar para ele mesmo que flashem as flash vão cair sempre do lado do short não caem do lado do longo percebem é muito afudido meu bem o fair pode pode flashar para o longo mas curto não vai ser é mesmo a capitão eagle esta merda repararam na mecânica dele a pegar o molotov agora vamos ver a rotação ele privilegia a flash para oferecer aquilo ao stew ao stewie mete o molotov mas devia ter sido para a piscina para dificultar os jogadores da piscina stewie no primeiro rotação rápida vem às obras e não há smoke nas obras aqui os navi facilitam na execução não é? não tinha o utility suficiente ele já está preocupado com o flank agora já garantiu que não passou nenhum jogador falha um tiro fácil e o stewie tem que dar aqui a trade a trade não encontra e aqui o o colo tem que acertar a bala uma situação de 3 para 3 mas que os navi não teriam sempre dificuldade em meter a ronda certo? e aqui temos o milagrezinho de uma ronda brutal acho que é o Bolts que mete aqui a ronda mesmo à cara podre mas foi difícil porque isto estavas à beira de um 3 para 3 cai o cai o pá estas rondas não entram estas rondas normalmente não entram e é que ganharam ganharam mas é um milagrezinho porque comprometeram a ronda está completamente na avi é o Bolts que faz 1 para 3 ora bem ok lá vai outra vez montagem como já vimos é uma montagem que não é muito à frente ele mola vamos ver se o ferro não compromete a jogar à frente do short pensei que ele pudesse flashar ele tem 2 flashes pensei que ele pudesse flashar para o Bolts entre a casa mas o Bolts tinha o controle da casa há 2 segundos atrás portanto é perfeitamente normal que o Bolts opte apenas pela tiragem de informação lá vai o ferro continua a jogar à frente completamente sozinho pressão em cima do cold o cold puxa o agro para o lado dele fallen consegue levar o dele e é imediatamente trocado as smokes são perfeitas destroem completamente o setup defensivo ali na zona do long e os navi garantem esta autostrada certo trabalham muito muito bem os navi aqui ok então o que é que fodeu os SK os SK para aqui fizeram merda não fizeram nada o que fodeu os SK para aqui é esta smoke aqui ok os navi explodiram por dentro da própria smoke então o que é que acontece eles ganham meio o ferro o ferro está à frente o Bolts está aqui a tirar informação certo quando o ferro recua o Bolts vem cá fora e protege o ferro cá de cima o cold zira com a smoke aqui normal rotação normal rápida ou suficiente mete a mira dentro da casa porque o Bolts estava cá fora para proteger o teammate certo percebe que não precisa de oferecer flashes aqui não se passa nada e é surpreendido mais uma vez é o Follan a fazer a rotação as smokes quando chega aqui tem smoke aqui tem smoke aqui está completamente fodido os navi esconderam a intenção dos navi é isto smocar isto que é aquela smoke aqui à tabela não é assaltar smocar esta merda aqui e passar B mas os navi esconderam as suas intenções esta smoke e esta smoke são para ir A isto não é de mérito do cold nem de mérito dos SK por isso simplesmente os navi puxaram de um special porque isto é um special bruto como ao caralho e comem os SK de simulada completamente é que reparem o Follan leva-o dele e morre o Stui depois fica aqui apanhado larga completamente o B pá e não há problema porque se o Split vem com gente aqui desde que o Stui estanque aqui as merdas já não é mal depois fazem retake desde que depois o façam em superioridade numérica está-se bem correto? portanto o Stui ter largado o B e vir para aqui não é incorreto caga no B a gente já faz retake para lá e a bomba até está deste lado podia-se ter feito salvage à bomba o Follan provavelmente viu-a mas estas duas smokes são brutais estas duas smokes é completamente bomba-saitá que vai ser atacado é muito bem jogado pelos naves e é uma coisa gira de se fazer é uma coisa gira de se fazer que vocês não dá para fazer em primeiro mas a equipa dá para fazer a equipa dá para fazer eu lembro-me de castar um jogo há pouco tempo na Master League já não me lembro quem é que fez não foi esta não foi assim mas foi uma muita fodida foi assim era uma coisa do género Rodel e Balcani o que é que é isto? isto é Superlipoá os CTs veem esta e esta o gajo que vem na rotação vai logo para a biblioteca e o caralho porque é mais fácil puxar a da biblioteca e não sei quanto o gajo que estava no longo vem logo fortalecer o lado do A fica tudo a olhar para o longo e o caralho um gajo aqui assim um gajo aqui assim um gajo nas rosas e o caralho o que é que os gajos fazem? mete uma flash por dentro desta smoke o Kizuka split para o B está aqui um gajo fechado está aqui um gajo sozinho está aqui um gajo esta rotação é desbloqueada assim por causa das smokes esta rotação é desbloqueada assim por causa das smokes e os gajos flasham esta smoke passam todos a correr Rodel tudo a abrir pelo Rodel adentro festival do caralho bar aberto até ao B e fazem um 5 para 1 dentro do B plantam a bomba que aqui é o L play é mais mérito dos navi do que mérito dos SK não é? vão lá ver o cold a pegar na AW a Rodel não passa por ele mais uma vez eles vão trocando 2 por 1 o Flamie acaba por cair mas o Edward e o Simple sempre o Simple de flor da semana está demais e a equipa perde esta fica em inferioridade numérica 3 para 4 não tem utility apesar de terem os diffus só tem uma semana e optam por manter-se em jogo e fazer o 6 não é? já falo convosco no final da demo já falo convosco não vou falar muito tempo garachão 11h20 não esqueçam que eu à 1 tenho que estar à 1 quer dizer um quarto para a 1 tenho que estar no TeamSpeak da Master League para fazer o cast hoje vai ser os playoffs vai ser as meias finais da Master League a Liga apura 4 ok? desses 4 só 2 é que vão à XL portanto hoje vamos ver quais é que são as duas equipas que vão lá parar hoje vamos ter Offset Giants EGN e Team HD 4 equipas a lutar vai surpreender aqui não há boost joga agro normal equipa não tem muita utility tem famas no Fallen tem o MP no Stui vem aqui à procura de um jogador que seja goloso para ganhar ali a zona do banco e agora vem jogar do lado do short portanto já vimos ele já o vimos a surpreender no pit e agora vem puxar para o lado do short portanto o Cold Zira nunca vai para o lado do B a equipa privilegia à cara podre o setup da AWP nas mãos do Cold portanto o Cold é o main sniper dos SK para defender o inferno sempre que tem uma AWP privilegiam para o lado do Cold não é? sempre ou quase sempre acho que há uma ronda em que os gajos em que eles têm uma AWP que não privilegiam e o Cold não tem culpa nenhuma mais uma vez os navi executam bem fazem aquela agressividade para a zona da árvore e é um jogador que o vem buscar e que o surpreende completamente o Cold não tem culpa porquê? porque a informação é pouca agora vocês dizem ó velho então a culpa é do Follin e do Stui não obrigatoriamente porquê? porque podem ter ficado brancos os jogadores do B têm que avisar pode ter puxado CT mas se ficam brancos durante 2 segundos é o suficiente para atrasar a informação 2 segundos e o Cold morrer desta maneira aqui é um problema de quê? de informação e eles metem a ronda muito perigoso muito perigoso ele vai matando a CT ele vai matando mas o impacto que ele tem a defender não é o mesmo impacto que ele consegue ter a atacar porque é porque os navi conseguem partir a defesa dos SK e os SK deixam-se levar resets portanto naquelas rondas em que têm esta tem mesmo que ser nossa se não vamos perder esta merda os gajos muitas vezes facilitam é tipo 50-50 estão a ver? se vocês pensarem nas rondas a defender dos SK eles metade das rondas que levariam reset metem metade das rondas que não levariam reset que levariam reset perdem portanto é pá é fodido não é aquela consistência tática de esta é muito importante siga a fazer aquele special como os navi fizeram a atacar várias vezes e pronto aqui agressividade na casa o Boltz vai jogando ali à frente com o com 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 do com é mesmo o ferro já recuaram vai dar aqui um boost ao Boltzira no telheiro para surpreender e este boost surpreende mesmo este boost pode surpreender e de que maneira ele não quer que show o boost para espreitar por cima da smoke do short a smoke antes da smoke dissipar ou no momento em que a smoke dissipa Boltzira dá disengage E estes timings são muito importantes. Aliás, vimos o Cole dizer a fazer a mesma coisa, a jogar no long sozinho à frente. Estava ali na zona do Ninja, a smoke está para sair, ou ele de um momento para o outro não lhe apetece, e ele saca da faca, salta fora imediatamente. Aqui é exatamente igual, timing perfeito, e agora a equipa monta atrás sem AWP no A. Uma situação de alto desconforto na equipa dos SK para defender o A. Quando vemos os SK para defender o A sem AWP, as coisas tremem um bocadinho. Como é que eles reagem a isto? Mostram agressividade. Encontrar o 5 para 4. Bem jogado, para não dizer perfeito. Uma rotação extra do Fer, a equipa meteu respeito do lado do B. Bolt se leva a entre-se sozinho, não consegue nada, e pronto. Depois fica muito fácil, bem trabalhado pelos NAVI, acima de tudo a puxar o Fer para lá, o Fer vem aqui, está cá, Stui e Fallen, os 3 vêm aqui, portanto, os NAVI desbloqueiam esta rotação com spam para o lado do B, explodem rápido para o lado do A, e o Bolt se leva a entre-se. Qual é que é o problema desta play? O problema desta play é simples, eu vou-vos explicar. A partir do momento em que o Fer roda, a equipa tem medo disto. Quem é que tem medo disto? O Cold. O Cold vem para cima desta caixa e fica a ver isto. Certo? O Bolt veio para aqui, ficou aqui. O Cold, a movimentação do Cold tem sinergia direta com a do Fer, perfeita. Mas depois, a montagem destes dois jogadores é uma merda. É aquilo que tínhamos falado anteriormente. Se vocês jogam aqui atrás e levam com os Molotovs, um jogador aqui a jogar nas primeiras vai ter muita dificuldade em ajudar-vos a sair dos molos. Muita dificuldade. O Cold está daqui. Então, ó velho, o que é que a gente podia ter feito diferente? Podíamos ter metido o Cold aqui, por exemplo, e o Coiso nas Rosas. E isto já não acontecia. Ok? Quase, pá, podia dar merda, mas de outra maneira. Mas a montagem seria mais forte. A questão é que a gente também não pode fazer sempre a mesma coisa, não é? Mas a verdade é que a sinergia entre o Bolt e o Coldzir ali no A estava completamente fudida. É para cima do Bolt que eles atacam, o Bolt cai de bordo e o Coldzir nem tem ângulo para ninguém, não é? É como se estivesse a jogar no caixa. Complicado, não é? Complicado porque... Ah, mas o Coldzir é uma merda, não é? É sempre difícil defender o A com dois jogadores, não é? Ainda por cima ao jogar atrás, sem controle do meio, é sempre difícil. Então, o Smoka cedo mantém-se três jogadores aqui e, curiosamente, não mostram agressividade para já. Portanto, voltam a defender o B com cinco jogadores vivos ainda, mas não há AWP do lado do B, perdão. Voltam a defender o A com cinco jogadores vivos, mas não mostram muita agressividade. Há um jogador aqui a mostrar um bocadinho de solo play, que é o Fer a jogar dentro do boiler como ele gosta. Ou seja, é para aí a quarta vez que ele vai à procura daquele ângulo, à procura de um jogador a ganhar o boiler rápido. Portanto, o Fer a meter o peso todo em cima dele, o Coldzir a reagir imediatamente e a tentar vir proteger o desenguejo do Fer, do género. Se o Fer fizer uma kill e quiser sair, lá vem aquilo do Fer, o Fer vai sair e o Coldzir a vai proteger, certo? Dá a mesma flash, muito bem trabalhado, não é? A equipa mete a agressividade toda em cima do Fer, mas o Fer é um especialista nesta merda, não é? Se é preciso a agressividade, tens ali o jogador perfeito para fazer o agro todo, não é? E muitas vezes sem suporte, mesmo playmaker, pá. É fortíssima, tem sempre aqueles ângulos, está sempre a descobrir plays novas. Agora é ali dentro do boiler que o gajo gosta, pronto? Que safoda. Mas é muito forte, pá. Vem lá a ver como é que eles vão trabalhar aqui. Prepara a flash, rotação rápida, portanto, aqui ele acredita que seja para o lado do A. E para já, vem, puxa o agro para ele, portanto, tira peso de cima do Fer, o Fer acaba por cair e ele garante uma kill, oferece uma kill ao Boltz, duas kills ao Boltz. Então o que é que o Coldzira faz aqui? Roda muito rápido e muito bem. Porquê que o Coldzira disparou para a Smoking? Para tirar peso de cima do Fer. A play podia ter dado merda como ao caralho, porque o agro que o Coldzira está a puxar para a caixa de trás é para potenciar a freg do Fer. E o que é que acontece? O eletrónico deu-lhe logo uma pantufada nos olhos, que não é bom. Porquê? Porque o execute dos navi tinha prefire de certeza lá metido no meio para o sítio onde estava o Fer. E não interessou se o Coldzira disparou ou não, o eletrónico tinha aquela merda formatada na cabeça, rebentou logo o Fer na entry. Mas o Coldzira consegue garantir a trade, obriga o Simple a dar-lhe a trade a ele, mas liberta peso de cima do Boltz. Agora é óbvio que é trabalhado com três jogadores. Mas é trabalhado com três jogadores, primeiro porque o Coldzira roda bueda rápido e mantém aqui o terceiro. Mete aqui o terceiro jogador, porque senão não era um três. E em termos de sinergias, as sinergias foram perfeitas. E com sinergias perfeitas, graças à rotação eficiente do Coldzira, que lhes dá o três jogadores, mesmo com a puta de MP9, a equipa sai daqui com a ronda completamente ganha. Mesmo que o Fer não tivesse feito esta entry, pelo menos seria um retake com superioridade numérica, quase de certeza. Percebem? Porque o Fer não fazia a entry aqui assim, dificilmente ia cair de borla aqui atrás e o caraças, não é? Muito bem trabalhado, pá. E o Simple fica aqui numa situação de 1 para 2, mas a 20 HP não há milagres. Se tu iria mandar ali um saltinho maroto e puxa-lhe 14-14 e temos um jogo, não é? Temos um jogo e eu, antes do overtame, tenho que ir buscar bebidas, já estou a ficar sem voz. Fala-se que os brasileiros do SK vão sair da TAG SK para voltar a usar a Tegme BR. Isso é das coisas que já se falam, há tipo mais de seis meses e que já se sabem há mais de três. Mas ainda não é confirmado, portanto ainda não se sabe. Luís, traz-me Coca-Cola. Luís. Oi. Boa noite, Elias. Dormiste bem? Bem. Não é isso? Também não enxergo. É, também eu. Nós também adormecemos cedo. Também estávamos bem cansados, pá. Aqui foi um dia, foi puxado como ao caral, sabe? Então siga lá. E agora os SK de um momento para o outro têm o jogo na mão, não é? Estão a jogar contra 4 AK para os 2 Molotovs, isso é até uma ronda sempre difícil. Mas voltam a ter a AWP, curiosamente agora não é no Fallen, é no Stewie. Pá, é estas merdas que é... Para mim faz-me confusão, percebem? A mim faz-me confusão, mas pronto. Eles lá terão ali umas plays específicas para o Stewie e outras para o Fallen. É única. Ou um spawn, não é? Tem bom spawn, vai o Stewie, tem bom spawn, vai o Fallen, mas é esquisito, pá. Não é aquela consistência... Pá, não sei, a mim faz-me um bocado de confusão. É raro vermos isto, não é? Temos uma equipa a defender com dois jogadores no B que são sempre os mesmos, o Fallen e o Stewie, e em que às vezes jogam o Fallen da AW e às vezes jogam o Stewie. Pá, isso seria compreensível, tipo, para fazer uma play do género. O Stewie nasceu à frente, não é? Stewie, leva-te o AW, faz aí uma bala ou assim. Mas depois o Stewie dava a bala, recuava e trocava logo de arma, não é? Porque depois nas montagens atrás eles têm que ter definido... Pá, não sei, eu não sei. Parece que estão a trabalhar o dobro. Bela flash. Perfeitinha o seguimento de flash, a trade do Boltz também não aparece, a equipa está a jogar com dois jogadores do lado cá, a sequência de flash é perfeita, ok? E é uma ronda em que os Navi fazem uma coisa que surpreende como ó caralho. Metem pace. É que esta coisa de ser uma equipa que joga tendencialmente lento, tem este fator. É que se fores bom a surpreender, portanto, quando meteres pace, se o fizeres com qualidade, tanto qualidade é capacidade nas entres, portanto, não perder os jogadores à bruta, mas seres imprevisível até ao ponto máximo de imprevisibilidade possível. Percebem? Foi isto que os Navi fizeram. Os Navi explodiram que nunca explodem. Sede como ó caralho que nunca o fazem. E de uma maneira super mascarada do género. A gente não está a fazer nada. A gente só está aqui a ganhar uma beca ao meio. Caiu só uma smoke. E de um momento para o outro, pau, pau, pau. Zuka. Para dentro do A adentro. GG. Mérito, pá. Da equipa ucraniana, pá. Vocês têm aqui uma ata de táticas, pá. Gajos que tenham clãs, esta demo, foda-se, vocês são malucos. A atacar, puta que pariu. Os SK para ganhar a banana, está espetacular. Os SK para fazer o split para o A pelo long, está espetacular. Os SK, os Navi a fazer aquele split manhoso com as duas smokes que fingem que é split para o A e afinal é split para o B. Com as duas smokes que fingem que é split para o B e afinal é split para o A. Tipo essas merdas. Está espetacular. As execuções dos Navi. Tens para aí três execuções diferentes para atacar short. Todas com flash e smokes e o caralho. Também está muito bom. Está muito bacana. E aqui temos uma coisa diferente. Temos uma troca de posicionamento. Finalmente o Fallen pega na AWP, vai para a AWP para o A e troca de posicionamento com o Coldzira. O Coldzira está do MP na mão, a ver-se aflito, a equipa não está a conseguir reagir aos executes dos Navi. Reparem que há um execute dos Navi no short que os SK ganham. Não, há dois. Um deles é 4 kg da AWP do Coldzira e a outra é aquela double kill do MP9 do Goldzira. Porque de resto é um sofrimento cada vez que eles executam para o lado do short. E em rondas muito importantes. Portanto aqui, o Fallen aqui é jogar à Fallen, caralho. Pega na AWP, troca de posição para ajudar a equipa, faz a entry, e é isto que tem faltado aos SK, papá. Na minha opinião, falta muito Fallen. Não é que ele esteja a jogar mal, ele não está a ser tão mandão quanto isso. Oferece aqui uma play-off fair. O fair faz a double kill, mas o Fallen acaba por cair, mas é bem jogado pelo Fallen com o fair, garante ali 3 kills e perdem apenas 2 jogadores. O Coldzira é inteligente, 20 segundos do fim, tem a smoke na mão, obviamente privilegia a smoke. Boltz leva o primeiro. E Stui leva o segundo com assisto do Boltz. Easy round, e esta decisiva não passa pelo Coldzira. Mas temos a rotação, não é? Temos a rotação do Fallen a fazer toda a diferença. A que horas é a final? A final acho que é às 10 da manhã na XL. As meias finais são hoje. E a final já é em LAN. Na manhã de sábado. Bem? Então siga. Pumba. Overtime nessa merda. Let's go. Da balada de lupa em set-up, já tínhamos dito que eles iam privilegiá-lo a torto e a direito. Eles já de si gostam, não é? Aliás, na meta atual, quase toda a gente gosta dele. E em todos os mapas. Pronto. Sai a smoke bastante cedo, para evitar aquelas plays manhosas ao Oscar e o caralho, e para proteger a play do Fer. Ele vai-se escondendo, para evitar as flashes, etc. Com tendência de pre-fire. Portanto, ele está à espera que caia uma flash, ninguém puxa esta smoke em NN. Então ele está à espera que caia uma flash, e quando a flash cair, ele mostra-se. Por isso é que ele fica aqui. Pronto. E agora voltamos a jogar às Javardões. Porquê? Porque está o Boltz muito cá atrás, e o Fer está completamente sozinho, e eu lhe o play no telheiro. Mas ele não está sozinho, ele tem o Coldzira a ajudar. O problema é que quando eles ganham o meio, se mucam sempre um lado. E tu, ficar sozinho deste lado, imagina que ele se mucam com um short, e tu ficas sozinho aqui deste lado. Pronto, ele fala na pegar. Pronto. E o Coldzira não falha esta bala. Pá, é incrível. Ele adora este ângulo, porque ele não falha esta bala. Podes entrar a saltar, podes sair do boiler, podes sair do meio, podes entrar em one step, crouch peak, double step, o gajo não falha este ângulo. Este ângulo que é o dele, o Cabrão não falha. Mas por qual é que é o problema de estares a jogar assim, não é? Porque como é que isto pode complicar? Teres o Fer aqui a dar bait, completamente escondido, e o Coldzira sozinho. É que se eles são smokados daqui, o Coldzira vai ter tendência logo para molar e para ajudar, para permitir ao Fer que recule. Mas se a equipa mostra alguma explosividade rápida, estão a ver? As coisas podem complicar para o Fer como ao caralho. Portanto, isto precisa de uma sinergia direta do caralhão. Portanto, é daquelas coisas que os SK fazem de forma correta, mas que eu não vos aconselho a fazer nos vossos primeiros e o caralho, porque exige uma sinergia perfeita entre os dois jogadores. Se facilitas um bocadinho, perdes ali o Fer. Mesmo que o Fer mate um jogador, leva logo atrás e nós já vimos isso a acontecer e a custar-nos a ronda. Porque depois no 4x4 os gás não se aguentam. A sessão de autógrafos... Eu já falo convosco. Isto já acende-lhe e a gente fala na boa no final da demo, ok? As perguntas todas que vocês estão a fazer no chat depois tento respondê-las ao máximo, ok? Mas sim, a sessão de autógrafos dos SK no sábado. Não se sabe, não sei a hora, mas acho que é tipo à tarde, ok? Depois do almoço. É tipo às 4 ou não sei o quê, mas não tenho a certeza. Na hora não tenho a certeza. Há um menino a trabalhar. Ui, desta vez há WP na casa. Ok? Privilegia só, tiragem de informação. Portanto, isto é uma play que não é para o cold. Esta play não é para o cold. Esta play é para o bolts e para o fer. Portanto, ele aqui dá suporte, está da W, mas o objetivo é tirar informação com o shoulder peak e largar um molotov cedo para estes dois poderem trabalhar. Fica 3 para 3, situação muito difícil de retake, mas há incendiárias, há duas incendiárias, há três flashes, três granadas. Isto é um retake execuível. Ok? É difícil. Retakes em igualdade numérica que vocês não querem, não é? Mas não é... não é assim tão difícil quanto isso. Apesar dos três jogadores dos NAV estarem a 100 e aqui temos o problema que há duas smokes dos NAV. Portanto, aqui o boost nos vasos é muito previsível, lá vão as granadas a cair, as granadas não encontram ninguém, molotov dificulta com o caraças e eles ainda têm mais uma smoke para o CT. Portanto, atrasa muito o Rita, é grande a play do cold e grande a trade do simple. Simple ali é Javardar, o Herder acaba por fechar, mas a play do cold é brutal, é tipo yolo play, o smoke está a sair, cai o molotov, ele quando caiu o molotov já sabia o que queria, ele até queimou um bocadinho, mas acabou por puxar na mesma e consegue surpreender. Há um jogador na piscina que tinha o morto. Estas plays não são fáceis, pessoal, isto é aquelas plays de que se correr mal é sempre chato, mas a questão aqui é a qualidade dos NAV em igualdade numérica com a utility que tinham a atrasar o retake. Usaram bem a smoke, usaram bem o molotov, ainda tinham mais uma smoke, dificultaram muito. Ficou o one-on-one, o Edward saiu por cima, o simple levou mais dois, o que é que querem que eu vos diga? É de rifle, é de AW, é nos after plans, é a defender, é o caralho, é de longe, o pessoal discute se ele é o melhor jogador do mundo atualmente, na minha opinião, ele é de longe o melhor jogador do mundo atualmente. certo? Tenho em conta com os feios, agora vamos ver agora o crescimento dos feios com o Olof Meister, não é? O Olof revoltou, pode ser que carma puta, vamos ver. E pronto, lá está a play da bocado, não é? Desta vez a encontrar, Boltzifer ali a spamar forte e encontra um kill, fallen muito batido, muita pressão para o lado do B. E agora é um problema, porque é que é um problema esta pressão para o lado do B? Fallen está muito batido, a equipa tem superioridade numérica, a equipa opta pelo 2-3, que é normal em superioridade numérica, mas se quisesse fazer o 3-2, portanto, se cheira a saber, normalmente quereria a WP trabalhar deste lado. Porque para defender-se com dois jogadores no A, é mesmo mais forte teres a WP trabalhar deste lado. Os clãs têm artimanhas para não ter de o fazer, mas vocês numa primeira, cheira e frente, vamos ver, ângulo tradicional aqui na casa, o Bolt se vai segurando para a boiler, o Bolt se vai segurando a casa na zona do barril, a zona do barril, eu não tenho a certeza se ele está lá, não, está mesmo no pit. Se calhar estava no barril e caiu, quando o Cole fez a rotação. está indeciso entre fazer repiques 3 em 3 segundos ou segurar o ângulo. Segurar o ângulo é pior para ficar branco e é pior para evitar para levar com prefires. Mas é muito melhor para a WP fazer aqui uma entrisita, portanto, é normal que ele opte por segurar o ângulo. Estes pormenores mecânicos são muito importantes porque fazem a diferença entre vocês conseguirem fazer as entris ou não. É óbvio que se os navis começarem aqui a cagar flash o gajo vai ficar todo branco. Bolt se cai de borla no pit, para ele ir para a zona da carroça e dificulta muito a play ou goldzira. Uma boa gold, tenta o ripique não encontra, larga a granada para atrasar, mais pressão na zona da casa, mais granada nos pés e furo do simple, não é? Acho eu, já não me lembro. Tem culpa nenhuma, o que é que o homem pode fazer? O Bolt se leva ali uma entry que pura e simplesmente não pode levar, não é? E os navis fecham 2-1 no seu ticeio. Quis ver a demi, ah, esta tinha que ver, em semana em que o cold vem a Portugal, faz um jogão destes, foda-se, estás maluco, tinha que se ver esta. Mas também vou ver outra do simple, já não vejo hoje por causa das horas, mas vou ver outra do simple deste best of three, porque o simple faz provavelmente o melhor best of three do ano, foda-se, entre equipas tier 1, claro. Siga, molotov, granada, voltamos a atacar, voltamos ao segundo contacto, desta vez ele tem spawn e joga ele à frente para ganhar a banana à frente. Uma coisa que eu já vos expliquei a 1500 vezes, tem duas maneiras de ganhar a banana, com pace ou sem pace, certo? Quando metes pace na banana, quando metes pace na zona da banana, quando metes pace na zona da banana, tens que ter algum cuidado na maneira como o fazes, correto? e tens que ter algum critério nas alturas, no timing. Porquê? Porque se o fizeres contra uma equipa com full utility, é meio que a minha andada de foderes. A questão é que se vocês pensarem no T-Side, se vocês pensarem no T-Side, a equipa dos navi, quando contestou a banana à bruta, muitas vezes levou na peida. Então é perfeitamente normal que mesmo com full utility, gastem aqui umas granadas, mas que não gastam parede molotov, smoke lá para trás, pobre flash e o caraças, percebem? Podem meter umas coisitas para massacrar um bocadinho, mas fazer aquele controle da banana bruto, forte e feio, isso dificilmente vai acontecer. É uma questão de tendência de jogo, porque os navi que sempre que fizeram isso, a maior parte das vezes, tentaram fazer desde o início do jogo. Lembram-se que o Simple aqui a virar, a dar a cara, e depois o Coldz irá a virar o Edward assim com uma bala a 6 de HP, e o caraças, portanto, não lhes correu bem, certo? Portanto, os navi aqui adaptam-se, e bem, e de forma natural. Portanto, tiraram um bocadinho de pace dentro do jogo, já ganharam o controle da banana à frente, já desbloquearam a rotação dos jogadores dos navi, os jogadores já se arrependem da rotação, já está a voltar para trás, e agora vamos ver a execução deste lado. Reparem que, há aqui, o Fallen está a 17 de HP, Coldz irá vai trabalhar aqui, portanto, já vimos esta execução. O que eles vão fazer do lado do A, já vimos a ser feito neste jogo. Já sabem que o Coldz irá é o gajo que vai flechar a... como é que se chama? A Chaminé, não é? Temos dois jogadores no meio, em princípio, cair é um flash para o Boltz abrir para o Pit, para o Fer saltar para o Short e para o Coldz garantir as trevas. Vamos lá ver se é igual? Para já não é igual, é só com uma flash que eles explodem, abrem os dois jogadores à frente e ele espera cá de cima. Uma dele, tem mais uma treta para fazer, não precisa, o Boltz encontra e o Fer também encontra. Acaba por ser o Stewie o primeiro a cair e plantam a bomba em 4x2, tem dois jogadores muito headline, um a 17, mas a verdade é que têm dois jogadores muito, mas têm superioridade de dois jogadores e é um retake muito difícil para a equipa dos naves, certo? É tal coisa, as duas equipas atacaram muito bem, não é? Jogar rosas, reparem que é o único que cá está a 100, está-se completamente a cagar. digam-me onde é que eles estão que é para eu tratar do assunto. Este after plant é meu, eu estou a 100, eu não posso cair. Se vocês caírem, eu estou nas rosas para poder fazer pique com alguma facilidade de garantir uma trade para o long, com alguma facilidade de garantir uma trade de um gajo que o gajo está a puxar short, etc., ou a sair da... Pronto, em cima da varanda é fredido, mas a cair da varanda também tem alguma facilidade, certo? Portanto, 4 para 2, o gajo joga completamente na retranca. Vocês que estão a 10, que me deem informação, o gajo não arrisca, porque ele sabe que se cai, o retake já se torna bastante possível. É um retake ainda assim em 2 para 3, mas está a dois gajos a 5, não é? É fredido. Mas bem trabalhado pelos SK, tanto no controle da banana, como depois na execução para o lado do A, não é? Perdem um jogador, mas dão logo 3 entries a seguir. Portanto, é muito bem jogado. Siga lá. Então, vamos lá ver agora o que é que eles voltam a fazer. Voltam a meter pace para o lado da banana contra os jogadores. Pace para o lado da banana depende de spawn. O que é que isto quer dizer? Se vocês estiverem a defender casa, imaginem, a atacar casa, imaginem que os vossos defaults têm 2 jogadores banana, um jogador a segurar meio que pode estar aqui, pode estar aqui, pode vir para aqui ou onde quiser. Tem um jogador seco no meio e um jogador na casa. Portanto, os fixos são os laranjas ou amarelos e os azuis é o solto que pode ir para onde quiser. Correto? Se vocês jogam em casa e tiverem spawn com a utility e o cara vocês podem vir banana à frente. Foi o que o Coldzira fez à bocado. Trocou de posição. Fizeram uma play. É um rush, não é um rush B. É um rush banana. É ganhar banana com pace. Precisas de spawn para fazer isso. E obviamente, se a equipa sente que está a ganhar isso do género, os navi não nos conseguem contrariar, então vamos fazer isso. Vamos fazer isso com qualidade. Ok? Larker no lado da casa, Coldzira no second meet, três jogadores a ganhar banana, 1 minuto e 25 segundos e os SK querem mesmo a banana à frente. Já repararam? Tinham três jogadores cá atrás, deram o mesmo commitment para limpar aqui à frente. Os jogadores vieram aqui à frente com flash, os dois, o Stewie e o Fallen e agora já limparam o que tinham a limpar. Não há certeza aqui e agora preparam-se para recuar. Agora vamos ver a mid game call. Não há controle do boiler, não há controle do meio, há controle da banana à frente apenas, o único ponto de montagem é a banana à frente e agora podemos fazer aqui uma execução, não é? Agora temos a mid game call que não sabemos bem qual é que vai ser. Reparem que esta coisa de não ter controle do meio e do boiler pode resultar a favor dos SK. Porquê? Porque pode, por causa do efeito de surpresa. Não se passa nada a meio, não se passa nada a boiler, eles não ganharam nada e do mesmo para o outro ganha as meio logo com capacidade de explosão para ganhar o A e o Simple vem à pique no mid round. Leva o Fallen, isto é o low play do Simple completamente. A equipa roda mal para o lado do B, fica com 3 jogadores no B, equipa dos Navi sem necessidade nenhuma e o Simple senta a pressão em cima dos ombros, mais uma vez mochila às costas, vem ao meio, mata um jogador, tira informação de mais um, mas nenhuma bala leva, fica a 100 HP e garanta a superioridade numérica completamente sozinho. Vamos lá ver como é que ele trabalha da AWP, já o vimos a trabalhar da AWP, a apanhar a AWP do Fallen a atacar e a trabalhar para o B, agora vamos ver como é que ele trabalha para o lado do A. Para já vai segurando o Pit, Simple mais uma, tem 3 jogadores montados para dentro do bombsite, Simple outra, finalmente a queimar, ele opta por puxar a smoke à procura da play e não encontra, é muita vantagem para os Eros, a execução é completamente desfeita pela montagem defensiva dos Na'Vi, mas a ronda é muito Simple, não só pelas duas quilos que garante na zona do cemitério, mas antes do Simple vir dar a cara aqui ao meio e rebentar com o Fallen, estavam 3 jogadores dos Na'Vi aqui, e o Simple vem dar a pique, mata um jogador, garanta a superioridade numérica, tira a informação o suficiente, ou mesmo a superioridade já é o suficiente para os 3 aqui e não se manterem, depois jogarem em 2, 3, e quando a equipa dos SK ataca, está um gajo aqui, um gajo aqui e um gajo aqui, dois aqui, isto é 100% Simple, não é só nas kills, percebem, é na capacidade de agressividade, a tiragem de informação é perfeita, não é? Destruiu completamente a jogada dos SK, não é? Não sei qual é que é o segundo mapa, mano, eu não estou a ver, porque os NRG estão a jogar melhor, pá. Os gajos são conhecidos por serem onliners, mas não são onliners, eles têm mais experiência a jogar na net do que na LAN, mas também são muito jovens, pá. Eu acho que o facto de eles terem ganho aos líquidos, os líquidos são melhor equipa que os Norte, disso eu não tenho dúvidas, portanto, acredito perfeitamente que os NRG consigam limpar os Norte, a questão é que os líquidos são uma equipa muito conhecida pelo ZenRG, e os Norte não tanto, mas os Norte não são uma equipa assim tão difícil de estudar, portanto, vamos lá ver, execução bruta, os SK encostados às cordas preparam a execução bruta para o lado do B, reparem que desta vez não há Larker na casa, não há jogador no second mid a trabalhar, portanto, a tendência de execução para o lado do B é muito grande, vamos lá ver se resulta, bala do Flamie, cai a smoke, a equipa explode antes do spam reventar, repararam? Edward com uma grande ronda, Cole não deixa, o Edward ainda tentou, precisava de fazer o reload por causa da M4A1S, ainda tentou, os Eus têm aqui a ronda na mão, 1 para 3 do Cole, 18 a 17, ronda para os Navi, certo? Agora reparem, 40 segundos para jogar, bomba às costas, ronda completamente dos Navi, os Navi atrasam o jogo, do género, planta lá, que é para a gente poder fazer o retake com qualidade, certo? o problema aqui, é que o Cole Zira atrasa o plant, e atrasar o plant pode custar muito caro, porque depois tem pouco tempo para o coisa, mas ele provoca o plant aos 25 segundos, em que ainda dá tempo para fazer fake plant. full gamble, portanto, ele aposta que é tudo por este lado, e aqui teve azar, não é? Aqui teve azar em duas escenas, os Navi, o Simple disparou para um corpo, não é? Estava um pézinho de um gajo morto aqui, e o Simple disparou para lá, provocou imediatamente a play do Cold, e o Cold, quando se mostra, mostra-se de maneira, e o eletrónico, dá-lhe, mas não lhe dá head, e o Cold no spray transfer dá-lhe head, portanto, acaba por sair por cima, ele faz um one-on-one, correto? Mata primeiro o Simple, mata primeiro o Simple, e isto pode ser muito problemático, porque se ele mata primeiro o eletrónico, o Simple está fodido, ele não tem tempo para fazer o reload a AW, certo? Mas matando primeiro o Simple, o eletrónico pode aqui fazer um bocadinho melhor, portanto, mesmo tendo em conta que o Simple teve azar, o Cold também teve aquela cena de matar primeiro o Simple, porque se a primeira bala vai para o eletrónico, como foi para o Simple, logo para a cabeça, aí a ronda era toda do Cold, há fator sorte, há um bocadinho de fator RME, mas é uma ronda filha da puta, e uma quad kill brutal, para manter os SK em jogo, 18 igual. O Zeus tinha morto os dois, mas esgaçou, o Zeus preferiu matar o jogador da bomba, esgaçou um bocadinho, mas matou-o da bomba, e depois tentou atrasar, tinha a ronda na mão, é verdade, podia ter morto os dois jogadores, um jogador um bocadinho mais competente, do ponto de vista de mecânicas, e tanto de tiro como de mobilidade, podia ter, podia ter sido diferente, mas esta, pá, é um jogão do caralho, não é? E agora vamos pausar aqui, antes do último, antes do último, porque é nesta que o gato vai às filhosas, acho eu, é, ou não é? Já não me lembro, sinceramente já não me lembro, se isto ainda leva mais um overtime do que este, mas seja como for, pá, e quanto mais melhor, não é? 39 freqs para o simple, 36 para o colo de zera, estamos numa, é a santa javardice, esta merda de jogo, não é? Isto é a puta da loucura, não é? Isto não tem outra palavra, é a puta da loucura, mas atenção agora a um fator, é que ambas as equipas estão a atacar melhor, ou com mais facilidade até então a atacar, do que a defender, tem, portanto, e os SK, tem o T-side primeiro, não é? Este mapa é City-Side, mas muitas vezes nos overtimes acontece ao contrário, que é, uma equipa atacou o Boida bem, a outra equipa também atacou o Boida bem, 15-15, chegamos ao overtime, e as duas defendem o Boida bem, porquê? Porque as equipas começam a esgotar as wind conditions, aquilo que estão a fazer já não surpreende, já foi utilizado, percebem? E o seguimento de rondas, também dá capacidade de leitura, aos in-game líderes de ambas as equipas, as equipas começam a ter medo, muitas vezes de ser previsíveis, a tentar fazer coisas que ainda não fizeram antes, mas que não são tão fortes, porque se fossem tão fortes, tinham sido feitas antes do overtime, percebem? Às vezes os overtimes são um bocadinho, não são muito característicos do jogo que tínhamos visto até então, e os double overtimes então, ui, aí é um problema, e bem trabalhado, não é? Boa e entre do Bolts primeiro na zona da banana, boa e entre do Fallen agora no final, meio, e Coldzira fica a larcar, o Boltsado lá de lá, boa trade aqui, Cold, ainda, para já, ainda não roda para o lado da equipa, opta por fazer o flank, questionável aqui, ok? Vocês podem, à vontade, rodar para o pé da vossa equipa, em superioridade numérica, quando vocês têm posicionamento de flank, e não sabem muito bem se vão de flanquear ou não, porque pode estar um CT à vossa espera e o caralho, o que vocês podem fazer em superioridade, com o Bombsite ganha, juntar-se à vossa equipa, cagar no flank, do género, epá, este flank era mesmo bom, com a superioridade não precisas dele, podes jogar no número, ok? E o Coldzira não joga no juntar-se à equipa, mas joga full NN, porque a roda está tão para o lado dele, que ele não arrisca nada, não manda um passo, não tenta correr, nada, é NN e passa completamente ao lado da roda, mas joga de maneira segura, mais segura do que é que teria sido fazer o NN por este lado, porquê? Porque chega mais rápido ao B, porque o NN assim, ele começa o NN aqui, e vai NN até aqui, o NN ao contrário, vai de NN aqui até aqui, e a partir daqui já pode correr a Javardo, faz sentido ou não? Acaba por chegar ao B mais cedo, junto da equipa e jogar com o número, com a superioridade numérica, não é? Estava 5 para 3 no início, eles plantam em 4 para 2, mas o mais importante é vocês perceberem, porque o Coldzira não é um lurker, não é? O lurker é o Boltz, mas ele aqui lurcou, mas lurcou com muita qualidade, com muita segurança, com muita paciência, sabe que tem a ronda toda na mão, tens que facilitar nestas rondas para as perderes, assim é que é, esta é que é a verdade, percebem? O outro gajo acaba por jogar muito bem, então siga lá, mais uma vez pace para o lado da banana, será? Não, não metem, esta vez tiraram o pé do acelerador do lado da banana, metem antes 3 jogadores do lado do second mid, e vamos lá ver como é que a equipa esboça aqui uma tendência, para já lá vai ele para os terceiros contactos, se mesmo assim, 17 gajos à frente dele, vai flechar aqui para provocar explosividade, e joga muito bem. Aqui temos uma cena que tem que ser dita, há 3 jogadores para o B, no início da ronda, e podem ter caído granadas a mais, ou podem ter caído spam o suficiente, utility o suficiente, para os jogadores dos SK para dizerem, pá, tanta merda na banana, estão lá 3, siga a explodir. Portanto, a equipa pode ter havido uma mid game call à bruta, a equipa estava preparada para ganhar o meio, isso é uma verdade, mas parece ter do género, de um momento para o outro, vocês viram o Colzira? Parece que havia pressa em ganhar o meio, pode ter havido um grito, do género, então 3B pessoal, siga já, caga na qualidade das entries, siga nas trades, que a gente tem aqui um 5 para 2 para fazer, porque só estão 2 jogadores no A. Ficou essa sensação, não é? A gente não tem acesso ao TeamSpeak, mas a maneira como eles se comportaram, ficou essa sensação. Boa entry dos Eus, o Colz vai segurando, portanto aqui é playmaking do Fer, há tantas já, já estão aqui 4, mas têm que passar pelo Colz, Colz leva ao primeiro, Fallen e Bolts, duas entries lindas, duas entries lindas deste lado, e aqui ganha-se a ronda. O Fer morre aqui, o Colz garante uma trade aqui, está o outro jogador a chegar e dois jogadores aqui. A equipa estava à procura de um 5 para 2, e por causa desta brincadeira do Fer, que pode resultar muito bem, pode ser tipo, se ele passa aqui na boa, antes dos jogadores chegarem na rotação do B, o Fer tem a ronda completamente na mão, a trabalhar aqui sozinho, certo? Não tem, cai ali, perde ali um duel com os Eus, mas a equipa em 3 para 2 deste lado, consegue virar os dois jogadores, não é? É limpinho, o Eletrónico e o Simple não conseguiram virar ninguém, portanto, competência na execução, e pimba, 2-0 no overtime para os SK. Porquê que os SK nunca picam D2? Porque o da C2 ainda é muito surpresa, pá, o da C2 é muito recente, o da C2 ainda não tem uma meta estável, e as equipas não se conhecem bem ao jogar da C2, agora tu queres estudar os NAV e ao jogar da C2. Quando tu escolhes o mapa, tu tens de ter o mínimo de conhecimento da tua equipa, da equipa contrária. Quem é que conhece alguém em das C2? Se calhar as equipas mais conhecidas em das C2 são tipo os Astralis, não é? Porque é a equipa que vai mandando na meta, atualmente, não é? Provavelmente a melhor equipa a jogar, é a melhor equipa do mundo, e é provavelmente a melhor equipa a jogar D2, é provavelmente a melhor equipa a jogar Nuke, atualmente, pá, é tipo fortíssima em overpass, é fortíssima em barata de lados, é fortíssima a jogar em inferno, os Astralis é tudo, mano, tem um map pool incrível. Ainda por cima o mapa que eles não jogavam, que era o Cobblestone, saiu, e pronto. Pou-lhes irá vai lercando, fazendo pressão no second mid, mas não há lercar na casa, não é? O Bolt estava a trabalhar a banana com o pace. Ficam em 3 para 4, circunstância bastante desconfortável, e optam por executar para o lado do B. E curiosamente, executam cedo, reparem, estavam aqui 3 jogadores, o terceiro já vai embora, e se eles dessem um bocadinho de tempo, não é? O Fleming ia chegar aqui, e eles executariam contra 2. Mas a equipa opta por aproveitar, aproveita a explosividade, já mataram o Edward, eles não acreditam que tivessem K4, e a verdade é que estavam. Estão a ver aqui a explosividade, o Coldz irá assegurar o ângulo, que perigoso. Reparem que Flame e Simples, e Zeus estão muito batidos, e Zeus então está a 5 de HP. Acaba por cair, se tu queima ali, segura bem o posto das Smokes. E agora vejam a capacidade de Afterplant, monta para a equipa do género, vocês vão lá para os sítios que quiserem, eu seguro aqui a banana e já trabalho convosco. Ok, estás onde? Fala-me. Ah, eu estou aqui não sei o que, está-se bem. Olha, caiu o Stewie na zona do escuro. Ele tenta a trade. Ui, caiu o Fo... Olha agora, este é o Fangle. O Fangle para limpar o Simple, caga nisso. O timing é demais, ok? Portanto, basicamente, sinergia direta. Quando o Stewie cai aqui, o Cold dá a cara para dar a trade e não vê ninguém. Segura um bocado o CT, porque não tenho certeza que estão lá dois. Quando o Fallen cai nesta zona, o Cold agora sabe onde é que estão os dois jogadores. A reação dele é imediata. Em vez de jogar aqui, ou fugir para aqui, puxa aqui e o Fangle. O primeiro jogador é meu. E depois é o one-on-one. O primeiro não tem hipóteses nenhumas. É o Fangle com vantagem para o Cold, pode ser o Simple, pode ser qualquer jogador do mundo. O Cold tem que falhar um kill fácil. Tem que falhar um tiro de crosshair placement para o Simple poder matar aqui, certo? O eletrónico vem no pre-fire e o Cold mata o Simple, reseta o recoil e encontra o headshot com pouquíssimas balas. Mais uma ronda brutal. E esta ronda estava completamente SK, mas complicou muito, não é? Complicou muito. Mas aqui se vê o estilo jogo do Cold. Vocês repararam? O Fallen está a segurar as smogs cá atrás da AW. O Stewie está a entrar no BA à frente sozinho. Encontra uma entry e o Cold não corre para a frente. Vocês repararam nisso? O Cold quer esta posição de afterplant também. E ele sabe que o Fallen vai querer esta posição de afterplant. Em teoria. E o Fallen é que foi plantar a bomba e o caralho. Uma AWP cá atrás a cobrir as smogs não é normal ser o Stewie a segurar este aquilo. Vocês repararam que foi o Stewie que matou este jogador. Cai aqui os eus, mas há aqui um jogador que cai a puxar a smoke e é o Stewie que o leva. É o Stewie, perdão, é o Cold de Zira que o leva. Portanto, basicamente, o Stewie atacou sozinho. Há dois jogadores cá atrás a cobrir ângulos e o Stewie está a abrir sozinho do lado do B. É mesmo a Cold, estão a ver? É mesmo... É o estilo de jogo, tipo, é o rolo dele e é a característica dele. Mas a verdade é que depois o filho da puta faz isto, não é? Aí, ó velho, ele devia ter ajudado o Stewie. Se calhar eu ajudava, eu corria com o Stewie. Eu não ia ficar a olhar para a smoke, então tenho o Fallen atrás de mim. Mas a verdade é que depois o Cold de Zira fode-os todos, mano. Portanto, é pá, deixa lá o Cold de Zira fazer o que lhe apetece. Caga nisso. Ora, da balada Lupe Setup, 21-18, são três rondas obrigatórias a que os navi meter a atacar. No primeiro side, os T-sides ficaram 2-1-2-1, não é? Mas agora ter que fazer o 3-0 é muito difícil, é muito complicado. Vamos lá ver se eles conseguem. Vão jogar todos atrás. Vocês veem o Bolts e veem o Fer completamente atrás no vosso minimapa. É o ângulo do costume. Este não tem outro nome, é o do costume. Flasha sempre para o teammate ganhar algum controle no short ou na casa. Mais uma. Sempre para dar suporte. E agora, o mate caiu, não encontrou os piques, as flashes são boas e lá vai ele começar a remoto-serra. Boa trade do Edward. 4 para 2, 4 para 1, a equipa do Genavi volta a pisar no lado do short e é o Cold, o único jogador que mata. E o Cold leva o casmoopo para o lado dele, larga o Molotov para atrasar, não é? Porque é que ele ganha o Molotov? Vem, mas ele pode poupar o Molotov, rodar assim e gastar o Molotov aqui para ajudar e o caralho, ou na casa, ou não sei o quê. Ele larga o Molotov exatamente para ganhar tempo para fazer esta rotação. Percebem? É simples, é básico, acho eu. E depois dá commitment cá para dentro. Continua a olhar para aqui, mas flacha uma, flacha outra, ainda é ele que vai fazer a entry, mas não consegue evitar no reload do tiro da AWP, não consegue evitar que o Edward ganhe posição e depois se mostre muito bem em cima da caixa, não é? O Edward foi à procura de um ângulo muito inteligente e virou o Cold, o Cold não tem muita hipótese aqui. Mas reparem que o Fairy Bolt, se pá, é uma liability, não é um problema. E se vocês me perguntarem, é um problema, não é o Fairy Bolt, é as montagens defensivas ali do lado do A estão a ser muito fáceis de contrariar para o lado dos Na'Vi. Mas se vocês me perguntarem porquê que se perdeu o Overpass e porquê que eles perderam também o Mirage, é exatamente por causa disso. Por causa dessas pequenas liabilities, a equipa já está a crescer, mas ainda tem ali arestas por limar. E no sítio onde as arestas estão mal limadas, pá, contra equipas destas. Rapidamente, pá, as coisas descambam, não é? Vamos ver, o setup diferente, com dois jogadores a jogar à frente na casa, é incrível, é esquisito os SK a fazerem esta tática agora, quando têm WAWP setup. Não é normal em WAWP setup, dois jogadores na casa. Seria normal se um deles fosse o sniper, do género, uma sniper aqui a olhar para baixo e um gajo aqui na parede a olhar para cima. Esta montagem seria boa com o WAWP, depois o Situí tinha a outra, por exemplo. Ok? Mas surpreende, não é? Agressividade na casa, quando tens duas AWs, eles sempre que tiveram dinheiro para as duas AWs, compraram-nas. Portanto, isto já não surpreende ninguém, não é? Os 9 ganharam a ronda, mas sabem que eles vão trazer as duas, porque têm dinheiro para isso, é a segunda ronda do overtime, siga. WAWP setup. Vamos ver o que é que vai acontecendo por aqui, a equipa causa algum desconforto, entra pelo meio, mas há um jogador na casa que não desarma, o Fer não desarma, e tem a ronda na mão, o Fer, reparem. O Fer, para já, tem completamente a ronda na mão, só que tem que fazer a Nian, e não há lurker do lado dos Navi. A equipa corre com quatro jogadores, em inferioridade numérica. Bold segura o short, Fer não sabe, e o Coles vai segurando na zona da Valkyrie. E agora começa a estupidez, agora começa a Santa Parvoice, porque olhem para as smokes, uma smoke aqui é claramente para ir para o B, mas depois está uma smoke aqui. As smokes dos Navi são tipo meio caminho andado para eles as poderem puxar, e o Coles está indeciso, já viram? O Coles não sabe para que lado é que é, e ainda por cima a smoke da biblioteca falhou. Fleming já surpreendeu, o Fallen acaba por cair ali, o Coles garanta a trade, mas isto é perfeitamente normal, é perfeitamente normal que os Navi digam, caga nesta merda, porque mataram o Fallen. Como eles mataram o Fallen, eles sabem que o Stewie está sozinho. O Coles garanta aqui a superioridade, porque senão dá esta trade era 4x4, e em princípio seria 4x1 em cima do Stewie. E agora eu vou meter no Stewie, porque esta rune é Stewie 100%, o Coles já não molha a fortuna, já não... já não pisa, acho eu. Com a bala. Bem trabalhado pelo Simple na movimentação a ver se ele disparava, mas o gajo não dispara. E tira-se, filha da puta. O eletrónico aqui acaba por... a bala acaba por ficar furada, não é? A bala acaba por ficar furada do eletrónico, o Stewie só tem ali o ombrinho de fora, ele não lhe consegue tirar o Shen de HP, tira-lhe 51 de HP, e o Stewie manda ali uma chicotada e consegue virar. E basicamente é tipo... é muito bom sinal o Colesira já conseguir fazer o jogo dele, porque o jogo dele exige uma equipa competente, certo? Muito competente taticamente. Portanto, esta demo, para quem gosta dos SK, portanto, em compito geral, funciona muito bem para vocês perceberem o que é que é uma equipa que está a crescer, ok? Mas que ainda não estão os SK, ok?